Sejam bem-vindos aí, né, a nosso segundo momento falando sobre como criar um sistema de um gerenciador de time de futebol, né, um jogo, onde você seria o técnico. A gente já fez nas etapas anteriores essa parte aqui do editar o time e o treinar, então não vou entrar mais nisso. Hoje eu vou mostrar agora a parte do jogar em si, tá? Vou rodar aqui rapidinho como ele ficou, tá? E depois eu vou mostrar o código. Então, como eu disse, a gente vai fazer aqui o uso de uma máquina de estados finitos, né, para as posições dos, para a movimentação dos personagens, tá? E aí eu vou explicar rapidinho do que se trata e vou mostrar no código como é que fica. Como eu disse, esse é o problema que tá tendo, né, por causa das colisões entre eles, que eles ficam sem saber pra onde ir. Aí eu vou mostrar no meu código como roda bem melhor quando tira as colisões, só que aí eles ficam passando um por cima do outro. Eu tava tentando resolver isso agora há pouco. Não tem uma solução simples sem que eu faça a varredura correta da área, né? Então eu vou mostrar o que eu tentei fazer e como não deu certo, eu vou explicar, né, o porquê. Então, vou agora mostrar aqui o código. Espero que vocês estão vendo aí o código. Na nossa última semana, a gente fez essa parte aqui, né? Deixa eu enrolar aqui. A gente criou essas funções de seletor, né, o load e o save object. E aí, pra hoje, eu vou precisar também dessa função aqui pra calcular distância, por quê? Como eu já comentei algumas vezes em sala de aula, né? Deixa eu até dar um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês verem, né? A função de calcular distância. Uma coisa que a gente usa muito em jogos que usam espaço, jogos geralmente de esportes, como por exemplo, jogo de futebol, basquete, vôlei, etc. É a questão de calcular distância entre dois pontos, entre dois objetos no jogo, pra poder tomar alguma decisão ou executar uma ação. Então, pra mim aqui, eu preciso saber, por exemplo, eu estou próximo o suficiente do gol para chutar? Há oponentes próximos suficientes de mim? Tenho algum aliado próximo o suficiente pra que eu possa passar a bola? Então, tudo isso eu preciso calcular distância entre esses objetos. Então, eu criei aqui uma função que faz basicamente aquele cálculo de distância que a gente vê na matemática, né? Então, calcular distância entre um ponto A e um ponto B faz o quê? Lá a gente usa XY, né? O Y aqui pra mim é o top e o X aqui pra mim é o left, né? Então, eu estou pegando a diferença entre o top, entre o ponto A e o ponto B, elevo ao quadrado, né? Depois eu calculo também do left, né? Entre o ponto A e o ponto B, elevo ao quadrado também, somo tudo e aí calculo a raiz quadrada. E aí, uma dica, né? Eu vou calcular a raiz quadrada aqui, mas se você não prezar obrigatoriamente da distância real, uma coisa que a gente pode fazer pra reduzir o custo computacional, porque isso aqui vai estar fazendo o tempo todo, né? Toda hora ele vai estar executando vários e vários cálculos. Se você quer reduzir o custo computacional, você pode, de repente, não calcular a raiz quadrada. Por quê? Porque a sua distância, ela é proporcionalmente, na verdade, quadraticamente proporcional, ao que a gente vai encontrar aqui com a raiz quadrada, tá certo? Então, se eu tiro a raiz quadrada ou não, os dois, quando cresce o valor ao quadrado, cresce também a distância, que é a raiz quadrada do outro valor, né? Então, como os dois estão diretamente proporcionais, né? Na verdade, exponencial, eu consigo utilizar os dois valores sem problemas. Então, se você só quer verificar se uma distância foi maior do que outra distância, olha só, eu só quero verificar se uma distância é maior que outra. Eu poderia fazer esse cálculo aqui sem fazer o uso da raiz quadrada pra reduzir uma operação, tá? E aí, eu teria um cálculo mais rápido. Agora, se você é assim, não, professor, mas se eu quiser verificar se a distância realmente é maior do que 50, ah, se você quer determinar se é maior do que exatamente um valor específico, aí eu preciso calcular a raiz quadrada. Então, repito, se eu só quero comparar várias distâncias, a distância de A com B, se é maior que a de B com C, se é de C com D, é maior que a D com E. Então, eu poderia só pegar a distância entre eles, o quadrado mesmo, sem fazer esse cálculo aqui, e comparar, não teria problema. Só que, se você precisar verificar a distância real, e em alguns momentos eu vou precisar, como por exemplo, ah, eu quero saber se a distância é maior do que 5, maior do que 7, maior do que 8. Então, aí eu preciso realmente calcular a raiz quadrada. Ou então, vou ter que comparar com o quadrado do valor, né? E aí, para ficar mais simples, vamos fazer aquele cálculo que a gente já conhece na matemática, né? Estou calculando aqui a distância, tá? Então, essa foi a primeira alteração que eu fiz aqui, né? Incluí aqui o cálculo da distância. Aqui no nosso código, a gente vai ter mais algumas mudanças na hora do iniciar a partida, tá? Então, no executar jogo. Deixa eu rolar aqui para vocês verem. Ah, no carregar jogo, né? Eu fiz algumas alterações, né? Então, primeiro, eu estou criando agora um array com os times. Esse array é uma variável que eu estou criando lá embaixo, tá? Eu tenho tanto o meu array com os jogadores, tanto do meu time quanto do outro time, ó, tá? Então, meu time e outro time. E aí, eu tenho um array times, que vai ter os dois times que vão estar jogando, os dados reais da partida, que aí vai ser a posição dos objetos, uma referência para o objeto na tela em si, para que eu possa movimentá-lo, tá? Os dados de quem é o time de cada um. Então, tudo isso vai estar aqui dentro, tá? Então, times vai ser um array representando todos os dados dos jogadores dos meus times, né? Do meu time e do time oponente. Em tempo real, eu vou estar aqui manipulando eles. E esses dados times, ficou aqueles dados que a gente tinha criado na última aula. Então, eu criei os dados do meu time, né? Na última aula. Eu fiz a mesma cópia aqui, ó, tá? Mesma coisa para criar o outro time, tá? Inclusive, com valores aleatórios, igualzinho como a gente fez o outro, tá certo? Então, esses aqui são só os dados, né? Força, velocidade, precisão dos personagens. E aqui, eu vou ter todos os dados, a posição deles no jogo, qual é o estado atual, se ele está atacando, se ele está se movimentando, se ele está chutando, tá certo? Então, todas as informações vão estar nesse outro array aqui. Então, durante a partida, eu vou estar utilizando, na verdade, esse outro aqui. Esse aqui, eu só vou usar para criar os personagens inicialmente, aqui dentro, tá? Os jogadores, e depois, a gente não vai precisar mais. Coloquei aqui uma posição dos gols, mas esse gol aqui não é, é o gol que eu tenho que acertar. Então, por exemplo, para o primeiro time, eu estou colocando aqui a posição do gol do oponente, né? Para que eu possa marcar o gol do outro lado, e vice-versa. Do meu lado, eu estou colocando no meu. Por quê? Porque, na verdade, é o gol no sentido da palavra gol original, né? Que é o objetivo. Então, qual é o meu objetivo no jogo? É chegar lá do outro lado. Então, eu coloquei gols aqui, referenciando o gol do oponente, tá? Eu poderia ter feito, como a gente conhece geralmente, né? Colocando o meu gol do meu lado e do outro, e aí eu só inverterei na hora de pegar a informação. Mas eu preferi já colocar para o time zero, o objetivo é o gol do outro lado. Então, é esse gol que eu estou marcando aqui, né? Lá do lado left 87. E do outro, é acertar o meu gol? Então, está aqui o meu gol left 13, tá? Então, está aqui as informações, está certo? Então, essas são as mais importantes, né? Por enquanto, né? A questão dos arrays com os times. Já, já eu vou mostrar como eu criei os jogadores, né? E a lógica dos jogadores, tá certo? Estou criando aqui um interval partida, porque vocês já viram nas nossas últimas aulas, a gente utilizou um set interval, né? Lá na aula de sincronização. E aí, vocês lembram que o set interval, ele vai retornar um valor numérico para eu identificar qual é o interval que eu criei, tal que eu possa cancelar posteriormente. E eu vou precisar disso. Porque quando iniciar uma partida, eu vou deixar uma função que eu vou chamar aqui de processar partida, né? Processar jogo. Executando o tempo todo, ela que vai ficar responsável por mover a bola, se a bola foi chutada, e mover os personagens, né? Então, os jogadores vão pensar e vão chutar a bola e vão se mover e ela que vai estar processando tudo isso, tá? E aí, como eu tenho esse set interval que vai estar calculando o tempo todo, eu preciso armar as em algum lugar. Por quê? Porque se eu sair da partida e voltar, né? Então, cancelei, saí do jogo, mas eu comecei um novo. Aí agora vai ter dois set intervals rodando. Cancelei de novo, e aí comecei de novo. Aí teria três set intervals. E aí, para isso não acontecer, eu tenho que salvar o ID daquele intervalo para que, quando eu sair do jogo, usando o botão de sair, eu cancele, eu interrompo completamente aquele set interval para que na próxima vez que eu comece de novo, só tenha sempre um set interval, tá? Então, esse é... Eu até comentei em sala, né? Uma vez, que esse é um erro que às vezes o pessoal comete quando está criando um projeto que usa simulação, jogo, outra coisa, e aí cria um set interval, não guarda a referência para aquele set interval, e aí se você lá na frente precisa iniciar um novo set interval, começa um novo set interval e não guarda a referência quando pensa que não está rodando. Três, quatro. E aí, no meu caso aqui mesmo, eu testei, né? Até ia mostrar, posso até mostrar depois tirando a parte do limpar, né? O interval, ele vai começar a processar várias vezes, em vez de rodar uma única vez, o algoritmo vai rodar duas, vai rodar três, e com isso, tudo vai mover-se mais rápido, vai começar a bagunçar a intérprete artificial, o código da lógica, então, para evitar isso, a gente tem que limpar, tem que interromper. Então, está aqui a explicação do porquê isso. Estou mantendo uma contagem de frames, só para que a cada 30 frames, eu faça um cálculo atualizado da pontuação de todos os personagens, já, já vou explicar porquê o preço disso, e algumas variáveis de apoio que eu vou precisar, né? Uma para saber qual é o time que está com a bola, uma para saber qual é o jogador que está com a bola, outra aqui que vai ter dado sobre a posição da bola no jogo, e isso aqui que é só para dizer aqui quantos frames por segundo eu gostaria que a minha aplicação calculasse, né? Então, de quanto em quanto tempo ele vai estar trazendo a tela? Aqui eu botei 15 frames por segundo, eu posso botar 10, que eu acho que um frame rate menor vai ficar mais fácil para mostrar para vocês o que está acontecendo. E aí depois eu posso aumentar, tá certo? Então, eu vou querer que ele faça um frame rate de 10, ele vai calcular a IA, vai mover os objetos 10 vezes por segundo, né? Então, menos aqui para a gente vai ser mais agora nesse momento, porque vai ficar mais fácil de vocês verem, né? Então, estou colocando um frame rate somente 10, um jogo normal e a rodar com 30 para cima, né? Jogo web, geralmente usava 30 antigamente, jogo para computador, para desktop, geralmente trabalha com 60 de frame rate, no mínimo, no mínimo 60, tá? Então, está aqui explicado essas variáveis que eu criei novas, né? Então, aqui eu vou guardar todos os personagens dos meus times, tá? Esse é o mais importante para a gente hoje, juntamente com os dados de onde fica o gol de cada um, o objetivo de cada um. Então, para o meu time, vai ser tentar chegar aqui, né? A bola, para o time adversário é esse aqui, tá? Aqui eu estou criando a variável para o meu interval partida, né? Que vai controlar o set interval, né? Do, que vai estar executando os dados da partida, né? Processando todos os cálculos de física. E aqui as demais variáveis de apoio, tá certo? E aí, eu vou só mostrar as alterações que eu fiz aqui, dentro do, deixa eu pegar aqui, aqui, primeiro do carregar jogo, né? Então, essa parte aqui ficou bem parecida, né? Eu estou criando aqui todos os dados, nesse for, todos os dados dos jogadores, então, primeiro eu criei um array com dois times vazios, tá? Então, todo início de jogo, eu sempre vou criar um array vazio e vou descartar os dados que eu tinha salvo na partida anterior, né? Então, estou jogando tudo fora e criando do zero. Então, estou criando dois arrays vazios. Está todo mundo conseguindo me ouvir, pessoal? Sim. Joinha. A variável que vai identificar qual é o time que vai começar com a bola, como eu não fiz a parte de escorar a pontuação, de iniciar de novo a partida e tudo mais, só o início mesmo que deu tempo de fazer, então, ele vai começar aqui a bola com o time zero, tá? E aí, eu estou começando aqui, quem começa com a bola é o meu time, que é o time zero, e aqui eu estou criando os personagens. É da mesma lógica que eu criei da outra vez, só que agora eu coloquei em duas variáveis, né? a questão de posicionamento para que eu tenha a posição inicial, que é onde vai começar cada personagem, e a posição de segunda formação tática. Na última semana, eu só construí aqui com a posição tática. Eu vou até comentar aqui algumas partes para mostrar para vocês, né? Isso aqui funcionando. Deixa eu tirar, por enquanto, essa parte aqui, que é o que inicia realmente a partida depois. salvei, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Para cada personagem, inclusive para o goleiro, olha o goleiro aqui em cima, eu configuro qual é a posição inicial, que é a posição que ele vai começar quando a partida é iniciada, e a posição tática, é a posição que ele fica segundo a formação tática. Então, segundo a formação tática, quando o jogo estiver executando, para onde é que eu vou, né? Então, a posição inicial do goleiro aqui, né? Seria do time, e aí vocês vão ver que todo lugar que vai ter, né? Se é time 0 ou se é time 1, né? Então, se for do time 0, que é o meu, o goleiro começa do lado esquerdo aqui, Posição 15. Se for do time oponente, ele vai para a posição 82, tá? Aqui é a posição dele no eixo X. No eixo Y, é sempre 47, né? Não vai variar. Mesma coisa a posição tática, né? No caso do goleiro, eu coloquei que a posição tática é exatamente a mesma posição inicial, tá? Diferente dos outros personagens, você não vê que a posição tática é diferente da posição inicial deles. O goleiro ficou a mesma. E aí, eu pego essa informação juntamente com a cor. Veja que agora, como eu fiz um array para construir os dois times, aqui dentro eu vou ter mais parâmetros referenciando se é time 0 ou se é time 1, né? Então, se é time 0, se é time index 0, ele dá cor vermelha. Caso contrário, dá cor azul, né? Não se preocupem que hoje não vai ter muito CSS, né, Esnan? Esnan falou que da última vez estava muito aula de CSS, hoje vai estar menos, tá? Então, só comentando aqui. É bom para reforçar, né? É bom, né? Então, aqui eu estou só escolhendo, né? Ele vai ter a cor vermelha ou a cor azul, né? Então, se o time index é 0, né? Se eu estou construindo o meu time, vai ser cor vermelha. Se eu estou construindo o segundo time, aí, mesmo sem querer, tem que ter, vai ter que ter, né? Então, e o azul aqui, se for o oponente? Cada jogador, eu estou construindo com essa nomenclatura, né? Jogador, underline, qual é o time, se é 0 ou se é 1, e depois o número dele, a posição dele no array do time, né? Se é de 0 a 10, né? São os jogadores aqui. E aí, a posição inicial, olha só, o left e o top vai ser o próprio position pós-inicial, né? Se left, que é para o eixo X, e o top para o eixo Y, tá certo? Eu vou abrir aqui o chat, que eu esqueci de deixar aberto, que aí fica mais fácil de eu acompanhar as mensagens. Pronto. Aí, está aqui, né? Com isso, eu fiz a configuração como vocês já conheciam. O que é que mudou aqui? Eu agora, depois de configurar qual é a posição inicial e a posição tática do personagem, eu vou configurar os dados dele dentro de um objeto que vai representar cada jogador, tá? Então, eu criei uma classe, vocês vão ver aqui, ó, classe jogador, tá? Com alguns estados, já já eu vou explicar essa parte aqui. E aí, para cada um deles, eu estou passando, né? Qual é o time dele? Se é time 0, time 1. Qual é a posição dele no array de 0 a 10, né? De jogadores. Eu preciso disso para poder identificar esse jogador mais tarde. Qual é a posição inicial que ele vai ocupar sempre que recomeçar a partida, então ele vai começar sempre nessa posição. E a posição tática. A posição tática é a posição para onde ele vai, de acordo com a formação dele quando a partida está rodando. Então, isso que vocês estão vendo aqui para o goleiro é basicamente a mesma coisa para os demais, só mudando o posicionamento deles, né? Então, para quem está na linha, eu vou construir duas fileiras com cinco jogadores cada, né? Para a posição inicial. E a posição tática ficou exatamente como vocês viram antes, tá? Então, eu comentei lá embaixo para não iniciar a partida para mostrar isso aqui para vocês, né? Então, está aqui, veja só, posicionei o goleiro dos dois times, ficam sempre nessa posição, está certo? Claro, eles vão se mover e tal, mas a posição inicial deles e a posição tática é a mesma. A posição dos demais, aqui é tudo posição inicial, que antes eu estava colocando só a posição tática, né? De um time só, agora eu já coloquei os dois e eu fiz um deslocamentozinho aqui, como vocês estão vendo, né? O time que vai começar com a bola, eu coloco ele mais próximo e o outro eu coloquei o jogador inicial mais afastado, né? Já que o outro time não pode estar nessa área, não é verdade? Então, tomei esse cuidado aqui. Se fosse o outro time inicial é a mesma coisa, esse aqui, que começa aqui ele viria mais para perto e esse aqui ficaria aqui atrás, tá certo? Para ter esse cuidado. E aí, já começa com a bola esse personagem, então ele já está começando com a bola aqui e vai rodar todo o jogo. Não está rodando aqui porque eu, por enquanto, parei quando eu comentei aquele trechinho ali, né? Do código, tá? Então, só reforçando, aqui é a posição inicial que eu configurei, já configurei os arrays contendo todos os jogadores, tá lá tudo bonitinho e agora que a gente volta a entender, é a parte que vai movimentar os personagens, né? Então, como é que vai movimentar os personagens? Aí eu falei que a gente vai usar uma máquina de status finito, né? Eu vou desenhar aqui no Paint para explicar para vocês o que é uma máquina de status finito. Imagine, eu vou falar de um jogo de tiro, né? Um jogo de estratégia, né? Então, meu personagem, estou desacostumado a escrever aqui, mas vamos lá, né? Meu personagem, de repente, está no estado, essa aula antes do projeto final seria um game, pois é, né? Mas a próxima, quem sabe, né? Parado. vamos imaginar, ó, que eu estou criando um jogo e meu personagem começa no estado parado, tá? Isso aqui, imagina um jogo de estratégia. E aí, em um dado momento, durante aquela parte do jogo de estratégia, passa um inimigo próximo a ele. Quando passa um inimigo próximo, o que você quer que ele faça? Ele ataque o inimigo. Então, esse atacar o inimigo, a gente vai chegar e vai dizer, você não, viu, Rigoberto? Se você disse que dá tempo, então tudo bem. Então, olha só, eu vou chamar o estado que a gente vai passar agora de atacando. Então, meu personagem estava parado, assim que passou um inimigo próximo o suficiente dele, ele vai começar a atacar o inimigo. Eu vou criar aqui um outro estado. Eu vou chamar de atacando, tá? Deixa eu me posicionar isso aqui. Atacando. E aí, eu tenho que dizer qual é a regra, né? Então, olha só, meu personagem estava na posição de parado, porém, se, devia ter pego alguma ferramenta melhorzinha, né? Se passar um inimigo próximo, se inimigo está próximo, nesse caso, eu saio do meu estado parado e passo para o estado atacando. Perceba que eu só estou falando, por enquanto, dos estados. Eu não estou falando sobre como se comporta, o que acontece em cada estado, né? Então, ele passou agora para o estado atacando. Ele vai tentar atacar aquele personagem. como é esse atacar, é outra parte do código que vai fazer isso. Por enquanto, eu estou só tomando a decisão, tá? A máquina de estado vai cuidar disso. E aí, de repente, quando estou no estado atacando, pode acontecer duas coisas. O inimigo pode sair do meu campo de visão ou eu posso estar morrendo, não é verdade? E eu vou colocar duas situações aqui, então. Se, olha só, o inimigo se inimigo fora do campo de visão, eu vou ter um estado aqui que eu vou chamar de procurar inimigo, tá? Vou colocar aqui. procurando inimigo. Pronto. Movi automaticamente para o estado procurando inimigo. Se, na verdade, eu estou com pontos de vida abaixo, né? Fui atacado por ele de volta, aí o meu life baixou, vai ser outro estado. Vou colocar aqui. Se, minha vida, meu HP, né? Geralmente a gente chama de HP, né? Meu HP está baixo. Acho que foi 14 que eu coloquei ali. Pronto. Se meu HP está baixo, então eu vou mudar meu estado agora, vai ser fugindo. Peraí que está morrendo no lugar errado aqui. Pronto. Perfeito. Então, olha só, eu tinha um estado inicial que era parado e aí, de repente, eu vi um inimigo. Se eu vi um inimigo, eu passo para o estado atacando. Estava atacando, de repente, meu HP, e aí eu vou testando regras. Meu HP está baixo, então agora eu vou mudar para o estado fugindo. Se meu inimigo fugiu do meu campo de visão, eu vou passar para o estado procurando. Isso aqui já dá um pouquinho a ideia para vocês do que está acontecendo, né? Quando eu não conseguir encontrar mais meu inimigo, eu retorno para o estado parado, né? Então, eu vou colocar uma outra regrinha aqui. Procurei o inimigo, cacei, mas não achei. Não achei. Se não encontrar inimigo. Deixa eu colocar aqui. 14 pontos. Se não encontrar inimigo, eu desisto da procura e volto para o meu estado parado, né? Perceba que eu coloquei aqui poucos estados, né? Somente o parado, atacando, fugindo e procurando inimigo. Claro que teria muito mais aqui, né? No jogo de estratégia, defendendo base, defendendo torre, procurando material e outras coisas mais, né? Mas eu acho que isso aqui já dá uma ideia para vocês. Quando eu falo que eu vou usar uma máquina de estados infinitos no meu jogo, significa que para cada personagem ou para toda a lógica do sistema do sistema que vai gerenciar a base, né? Por exemplo, num jogo de estratégia, eu tenho uma máquina de estados infinitos para cada personagem que vai estar lá dentro do jogo, para cada soldado, cada tanque, etc. Mas eu também posso falar de uma máquina de estados infinitos controlando o exército, como se fosse o general, né? Que vai comandar a guerra. Quando é que eu passo para o ataque, eu estou coletando, eu estou construindo, quem é que vai decidir isso? Eu poderia ter uma máquina, veja só, eu poderia ter uma máquina de estados infinitos controlando a IA do time, como assim dizer, né? daquele time, daquele time e daquela equipe e outra para definir como se move cada uma das unidades, tá certo? Então, quando eu falo de usar uma máquina de estados infinitos, não quer dizer que é uma só que eu uso no meu jogo e ela vai ser tão complexa quanto eu quiser. Aqui eu estou fazendo uma bem simples. Então, para cada unidade, eu deixei uma unidade lá parada, como é que ela se comporta quando passa o inimigo? Então, aqui está um desenho bem simples, né? Eu tenho um, dois, três, quatro estados, que ela pode estar parada atacando alguém, procurando alguém, procurando um inimigo ou fugindo de um inimigo, né? Claro, teria mais aqui, como eu falei, mas já dá para entender, né? E aí, de um para o outro, eu vou ter regras, regras que determinam, Condições que determinam quando eu sair de um estado e vou para o outro. Se o inimigo está próximo ou eu estava parado, eu passo a atacar. Se ele fugir do meu campo de visão, eu procuro o inimigo. Se eu não encontrar, eu vou parar de atacar, eu paro, né? Eu posso até retornar para a posição inicial. Poderia ter um, né? Poderia ter mais um aqui, retornar ponto inicial e depois voltar para o parado. E assim vai. Se vocês quiserem extrapolar isso aqui para outros tipos de jogos, né? Eu falei aqui de jogo de estratégia, mas a mesma coisa seria para um jogo de tiro. Inclusive, jogos FPS que fizeram muito sucesso como Half-Life mesmo, né? Eles usam bastante isso, né? Aliás, é a base de quase todo jogo de estratégia ou de guerra ou de tiro, tá? Porque isso aqui é um mecanismo bem simples. E aí, o que é que importa aqui muito? é o conhecimento do especialista. Então, eu, enquanto especialista, tenho que entender o máximo possível de como funcionam as regras para transitar de um estado para outro para poder implementar no meu jogo, tá certo? Além disso, perceba que eu falei só em nível macro, né? Eu estou falando só dos estados, então, o parado, o atacando, o procurando inimigo e o fugindo. O que acontece dentro do atacando? Aí eu vou chegar lá agora e escrever tintim por tintim como é que ele tem que se comportar enquanto ele está atacando. o que é que ele faz quando está procurando um inimigo? Eu vou lá e vou escrever tintim por tintim. Aí, para ficar mais fácil isso, eu vou criar uma função para cada um no meu, tá? Então, esse aqui foi um desenho que eu fiz para um de guerra. o nosso aqui vai ser o seguinte, eu vou até mostrar aqui no código. Para o meu jogador, eu vou ter somente três estados, tá? Eu até pensei em colocar mais dois, mas depois eu percebi que eu poderia criar esses dois aqui usando os anteriores. Então, eu pensei no início em ter o esperando, que é quando o personagem está parado, esperando a bola chegar até ele, né? Ou algum movimento no time. movendo, que é quando ele se move para algum lugar, seja com a bola ou sem a bola, tá? Então, ele está movendo para uma posição alvo, seja chegar mais perto do gol, seja chegar mais próximo da bola, seja tentar alcançar a bola quando alguém chutou a bola já, né? Chutando, antes eu tinha, né? O chutando e o passando, já vou explicar aqui porque eu tirei, né? Mas o chutando, é chutando a bola para um objetivo, tá? Vou até mudar aqui. Para o objetivo. Antes o chutando seria só chutando a bola ao gol, porque eu pensei em criar o buscando, que seria ele se movendo em direção à bola e o passando, que seria ele passando a bola para um outro colega de time. Só que o que eu percebi? O passando, que seria passando a bola para outro colega do time, eu posso fazer com o chutando, passando como alvo, um aliado. E aí foi o que eu fiz. Então, quando o chutando recebe um alvo, esse alvo vai ser um aliado e é, então eu estou passando a bola, tá? E aí eu vou fazer um chute passando a bola. E o buscando é basicamente o movendo, só que movendo-se em direção da bola. Então, quando eu percebi isso, eu até reduzi ainda mais. E ainda bem, porque você vai ver que, como eu disse, tem umas partes aqui que vão ser bem maiores, né? Então, eu consegui enxugar aqui para só três estados, tá? Então, eu tenho o estado esperando, o estado movendo, que é ele movendo em direção à bola, com a bola, pelo campo, e por fim, o estado chutando, que é chutando a bola para o gol ou chutando para um parceiro, tá certo? professor, você falou aqui que enxugou aqui esses estados, enxuguei, porque, por exemplo, eu olhei num projeto antigo que eu tinha feito e tinha também a questão de atacando, defendendo, dando assistência, carrinho, Tinha carrinho, né? Claro, futebol tem carrinho, então você tem que colocar lá o estado, né? Slide, que eu chamei, né? Que é ele deslizando para poder fazer o carrinho. Então, aqui, como eu não vou implementar essa parte, porque é praticamente um jogo de futebol de botão, né? Que a gente está vendo lá de cima, então eu só vou trabalhar com esses três para simplificar ao máximo. Ah, não tem aqui cobrança de falta, né? Porque eu não estou implementando falta aqui, não tem cobrança de lateral, então eu simplifiquei ao máximo. Se eu fosse colocar tudo isso, ia aumentar um pouco mais o código, né? E aí, esses aqui são meus estados, tá? Perfeito, professor, eu já entendi que você vai ter três estados, esperando, movendo, chutando, e como é que fica o passar de um estado para o outro? Aí eu vou mostrar aqui rapidinho na minha classe, né? Então, a classe jogador, ela vai representar os dados de cada um dos jogadores dos meus times, tá? Então, durante o jogo, durante a partida, eu tenho, dentro de cada jogador, a informação de qual time ele pertence, eu vou precisar disso, tanto para pegar os dados de velocidade, força e precisão dele no início, mas também para quando eu vou escolher para quem vai passar a bola, para que eu possa passar a bola de um jogador para outro, eu preciso saber quem são os jogadores do meu time, para que eu saiba quem são meus oponentes que estão lá para me atrapalhar, para que eu possa fugir deles, eu tenho que saber quem é o time adversário, então eu precisava dessa informação, então essa variável aqui vai identificar qual é o meu time, se é o zero ou se é o um, jogador index para identificar a mim, né? E eu preciso disso também, porque em alguns momentos eu vou precisar verificar se eu, quando eu estiver varrendo todo o array, se eu estou olhando para mim mesmo ou se é para outro jogador que eu estou olhando, né? A posição inicial, que aí eu vou configurar aqui dentro duas variáveis top e left para controlar a posição desse personagem e a posição tática, que é a posição para onde ele vai, sempre que estiver no meio da partida, vamos assim dizer, Então, quando eu não estou com a bola, a depender da situação, eu vou correr para próximo da bola ou eu vou me mover para uma posição tática, tá? Então, está aqui as informações, estou aqui configurando então no meu objeto, né? Então, eu criei aqui, sai, uma classe, né? Está aqui, time index sendo configurado, o index do jogador também, as características de velocidade, força e precisão, e aí, salvei aqui a posição inicial, posição tática, posição alvo, inicialmente nula, essa posição alvo eu vou usar tanto quando eu for me mover, porque pós-alvo vai indicar para onde eu estou querendo me movimentar, então eu quero me movimentar para mais perto do gol, eu quero me movimentar para alguma outra posição, né? Então, sempre que eu for me movimentar eu vou usar essa variável aqui, tá certo? Para identificar, e também quando eu for chutar a bola para alguém, se eu vou chutar para outro personagem, para quem é que eu estou chutando? Estou chutando para quem estiver marcado por essa variável, tá certo? Aqui eu estou guardando a posição inicial, top left dele, né? Eu vou prezar disso para ficar mais fácil os cálculos, porque lembre-se que lá no HTML, quando a gente configura o top e o left, a gente configura como uma string com porcentagem, 15%, 28%, então como é uma string, eu vou ter que ficar o tempo todo manipulando aquilo ali, né? Convertendo para número, fazendo, tendo que tirar o percentual, converter para número, então para não fazer isso toda hora, já vou salvar aqui a top left dele como números, né? Então vou usar isso aqui para calcular o tempo todo a nova posição, e aí eu só atualizo lá a tela depois, tá? Estado inicial esperando, todos os meus personagens quando são criados começam com o estado esperando, e aí eu vou ter uma variável do tempo pensar. Para que isso, professor? É porque é o seguinte, quando eu for calcular aqui minha inteligência artificial, a lógica do meu jogo, vamos assim dizer, eu vou fazer em duas etapas. Primeiro, tem a etapa de pensar, que vai acontecer de tempos em tempos, a cada 30, 40 frames, e o que é o pensar? É justamente quando o meu personagem vai decidir se ele vai continuar esperando, se ele vai mudar para o estado movendo, ou se ele vai mudar para o estado chutando, tá? Então, o pensar vai fazer isso, é no nível macro, é mudar o meu estado. E eu vou ter um outro método, deixa eu mostrar aqui embaixo, esse aqui eu falo já já, aqui ó, eu tenho o pensar, o agir, deixa eu fechar os outros, o pensar é nesse nível macro, que vai me dizer se eu vou continuar esperando, se é para eu mudar para movendo, se é para eu mudar para chutando, tá? O pensar vai fazer esse cálculo, é ele que vai pegar aquelas regrinhas e determinar qual é o meu novo estado. E o agir? O agir é o que vai fazer o micro, é o que vai fazer executar aquela ação, então tá, eu estou me movendo, e como é que eu me movo? Como é que eu vou daqui para a próxima posição? E eu tenho que mover a bola também, é ele que vai fazer isso. Ah, eu tenho que chutar a bola, né, eu estou no estado chutando, quem vai executar essa ação? O chutar, tá? Então, veja que para cada um dos estados que eu tenho lá em cima, exceto o esperando, o esperando vai ser só ele ficar parado, tá? Então, exceto o esperando, que eu não criei aqui, em outro jogo poderia ter, principalmente jogos que tem uma animação, enquanto o personagem está parado, ou que ele pode fazer alguma ação naquele momento em que ele está parado, mas aqui como o meu esperando é só esperar mesmo, é só ficar parado, eu não criei método para ele, então, se ele estiver se movendo, eu vou executar o método mover, se ele estiver chutando, eu vou executar o método chutar, tá? E esse verificar a colisão, eu vou prezar para evitar que um personagem fique em cima do outro, e aí foi ele que estava me dando algum trabalhinho, que eu estava tentando ajustar agora há pouco, e eu não consegui ajustar a tempo, aí eu vou mostrar aqui, com e sem o uso do verificar a colisão, para vocês entenderem como está funcionando e o que está dando problema, e depois eu vou fazer esse ajuste aqui, né? Mas, esse último método aqui, como eu disse, é para verificar se a posição para onde eu quero levar o meu personagem, se essa nova posição vai conflitar com a de algum outro personagem do jogo, tá? Então, isso aqui é basicamente isso, para cada um dos dois times, para cada um dos personagens, para os personagens que não sou eu, né? Que não, que o Zez é diferente do jogador que eu acabei de pegar, então, para cada um dos que não sou eu, essa posição que eu estou passando, está próxima demais, é menor do que 5, de algum outro, daquele jogador, então, se sim, retorne true, caso contrário, retorne falso, tá? Então, esse método aqui, é só para verificar se ao me mover, né? Mover este personagem para essa posição que eu estou querendo, então, eu passo uma posição para testar, se ficar perto demais, ela vai retornar true, né? verificar a colisão, retornou true, para que lá em cima ele faça o tratamento, olha, se você mover para esse lugar, vai colidir, então, não é bom ir para cá, e aí, lá em cima, tem que determinar o que vai acontecer quando colidir, se não, não bateu com ninguém, ele retorna falso, e aí, lá em cima, então, já ignora a possibilidade de colisão e executa normalmente, tá? Então, esses são os métodos que eu criei aqui, então, repetindo, meu construtor, tá aqui, os parâmetros que eu já mostrei, um calcular score, já já eu explico ele, o pensar, tá certinho aqui, peraí, tá, só que tá indentado um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, o calcular score, eu vou explicar já já o que ele faz, mas, basicamente, a minha IA é, primeiro, o pensar, então, a cada X frames, professor, por que a cada X frames? A gente não muda de decisão o tempo todo, então, se você presta atenção, você pensa numa ação, e executa aquela ação por algum tempo, pode ser milissegundos, pode ser décimos de segundos, pode ser segundos, e aí, depois, você muda de ação, então, a cada 30 frames, 40 frames, vai ter o pensar, tá, até para não sobrecarregar o sistema, então, uma coisa que a gente se preocupa quando está criando um jogo, é justamente que esses cálculos de lógica, do jogo não sobrecarreguem o sistema, não seja pesado demais, então, a cada X frames, ele vai pensar, e o pensar é justamente para mudar, se ele vai continuar não esperando, se vai passar para movendo, chutando, etc, depois que ele pensar, o tempo todo, ele vai ficar executando o agir, e o que o agir faz? Vou mostrar aqui, se o estado atual dele for movendo, vai executar o método mover, se o estado atual dele for chutando, ele vai executar o chutar, só isso, poderia ter mais, como eu falei, eu comentei essa parte aqui, que eu percebi que não ia precisar, porque o buscando e o passo, não dá para fazer com esses dois, tá, mas como eu disse, poderia ter um atacando, que aí ele se comportaria de uma forma diferente, defendendo, né, então veja só, quando eu falo defendendo, eu vou me mover também, mas eu vou me mover com outro objetivo, né, eu vou me mover, me movendo para uma posição defensiva, tal que eu possa interceptar a bola, quando eu estou atacando, eu estou me movendo, mas é uma movimentação diferente, então aqui eu coloquei só o mais simples do simples mesmo, se vocês forem pegar isso aqui e trabalhar de forma real, provavelmente vocês vão ter que identificar muito mais estados, e começar a avançar a máquina, tá, vocês vão perceber que dois, né, três, contando com um esperando, né, mas só três estados não vão ser suficientes, vão precisar de mais, tá, até porque como eu falei aqui, não cobre alguns casos, como cobrança de falta, né, escanteio, pênalti, tudo isso eu não incluí aqui, tá, inclusive vocês vão ver que se a bola passar pelo gol, a partida continua normalmente, se a bola sair, ela continua normalmente, porque como eu disse, eu estou ignorando tudo isso, eu só me preocupei com a lógica, para mostrar o básico do básico para vocês, então, está aqui explicado o agir, então, como já disse, o mover, já já vou mostrar que é como move o personagem, e o chutando, quando ele decide que vai chutar para o gol, tá, mas e o que é se calcular score? Então, eu já comentei algumas em sala de aula, que, quando a gente calcula a lógica de um jogo, aí precisa fazer muitos cálculos de pontuação, e uma das pontuações é justamente, para qual personagem eu deveria chutar a minha bola aqui, que fica melhor, que está mais próximo do gol, então, eu criei aqui, um método, dentro de cada personagem, para ele calcular e atualizar o score, que são duas variáveis, uma score, que é a soma total de uma pontuação, que envolve o quão próximo eu estou do gol, quão próximo eu estou de outros aliados, e quão próximo eu estou, ou longe, já que vai ser negativo esse valor, de inimigos, de oponentes, e o score gol, que só se retrata, só retrata o quão próximo todo o gol, né, então, essas duas variáveis, eu vou atualizar aqui, ó, então, de tempos em tempos, eu vou mostrar já já, essa parte que eu estou atualizando, então, de tempos em tempos, eu recalculo esse score, como é que eu calculei esse score? Aí, eu dei uma colada do meu outro projeto, para lembrar como é que eu tinha feito, né, então, basicamente, eu até comentei em sala de aula, foi bem parecido com o que eu já falei, eu primeiro calculo o score, de quão próximo eu estou do gol, então, eu estou atribuindo aqui, que a nota máxima é 100, e eu vou subtrair dessa nota, de acordo com a distância que eu estou do gol, do oponente, né, que eu estou querendo chegar, então, pego a minha, a distância de mim, para este gol, perceba que, criar essa função, calcular a distância, foi muito útil, veja quantas vezes eu vou utilizar, né, isso aqui, ainda vai ter lá embaixo, então, calculei a minha distância, deu 30, 70 menos 30, é 70, meu score gol, né, que é o score de quão perto eu estou do gol, é 70, ah, deu 50, então, não estou tão perto, né, quanto maior o valor, veja que eu subtraio aqui, né, então, quanto maior o valor, mais longe eu estou do gol, né, ou maior não, quanto menor o valor, mais longe eu estou do gol, então, deu zero, então, significa que eu estou a 100 de distância, estou bem longe, tá, então, eu estou bem afastado do gol, então, isso, é a pontuação só, do meu personagem em relação ao gol, porque, quem estiver com a bola, para determinar se vai chutar ao gol ou não, eu vou levar em consideração se eu estou perto, perto o suficiente, claro, isso aqui é uma regrinha bem simples, bem boba, num jogo real, você vai olhar muito mais coisas, como eu já falei, né, por exemplo, eu tenho que verificar se quando eu for chutar o gol, se algum jogador oponente vai interceptar a bola, eu não vou fazer a verificação aqui, né, então, como eu disse, ele vai chutar a bola, sem se preocupar se tem algum jogador oponente próximo, tá, se eu fosse fazer esse cálculo aqui, ia ficar um pouco maior o meu código aqui, tá, então, eu quis simplificar, então, estou calculando a pontuação, calculando a pontuação também, levando em consideração aliados e oponentes próximos, como, para cada aliado, né, eu estou fazendo uma conta aqui, calcular a distância dele para o aliado, se for menor do que 10, eu somo 10 pontos, se, aí, aqui agora, para os oponentes, para cada um dos oponentes, se a distância para o oponente for menor que 10, eu tiro 10 pontos, tá, e aí, claro, aqui eu teria que fazer muito ajuste, no código antigo, eu tinha utilizado 1.500 aqui, só que lá a distância era em pixels, né, eu acho, então, aqui eu estou trabalhando com percentual, então fica bem diferente, e aqui eu estava somando pontuação, quando o aliado estava mais próximo, acho que era 50, e eu já descontava mesmo que a distância fosse de 100, então, muito provavelmente, se eu fosse trabalhar esse jogo aqui, de forma real, eu teria que fazer alguns balanceamentos nesses valores aqui, tá, então aqui foi só chutão, coloquei qualquer valor aqui, tá, para o, qual a distância mínima aqui, e para os scores, mas eu repito, se fosse um projeto real, muito provavelmente, eu teria que testar umas 4, 5, 6 vezes, e ajustar os pesos, até que ficasse uma coisa bacana, tá, então fica aí a dica, não tem como eu adivinhar o número, né, então, eu vou testando, então, teste com o valor, se eu ver que está, ah, está muito longe, já está desconsiderando, teria que estar mais perto, eu vou diminuindo, vou aumentando essa pontuação aqui, tá certo, então, só reforçando, o que é que calcular a score faz? Calcula, quão bom cada personagem é, para duas situações, a primeira, em relação somente ao gol, que eu vou usar isso aqui, quando eu tiver com a bola, para saber se eu devo chutar o gol ou não, tá, já já eu vou mostrar isso no código, e a segunda, que leva em consideração, tanto a distância do gol, a distância em relação a aliados, e a oponentes, e aí eu vou somando, de acordo com aliados próximos, e vou subtraindo, diminuindo de acordo com aliados, com oponentes próximos, que eu vou utilizar, para saber para quem eu passo a bola, então, na hora que eu vou passar a bola, eu vou olhar o score dos oponentes, dos players aliados próximos de mim, para ver quem está melhor, quanto a essa pontuação, tá, então, fica aí a explicação, de o que é que está fazendo aqui, no cálcular score, e aí eu só atualizo essas variáveis, que elas é que vão ser utilizadas, tá, então, quanto a essa explicação aqui, pessoal, de como funciona o cálcular score, e o verificar colisão, tá tudo ok? todo mundo conseguiu entender, o que é que o verificar colisão, tá fazendo? Ah, pessoal, interagir, rapaz, fala aí, prontão, primeiro verificar colisão, todo mundo entendeu, né, eu, antes de mover o personagem, eu tenho que verificar se a nova posição, para onde eu vou, se ela vai colidir, ou se ela vai ficar perto demais, de algum outro personagem, se ela ficar perto demais, verificar colisão, retorna true, para que eu não mova aquele personagem, para aquela direção, se ele retorna falso, então não está perto demais de ninguém, eu posso me mover para ali, e eu me movo, tá, já o cálcular score, eu vou executar de tempos em tempos, para saber de cada personagem que está ali, quem que está mais perto do gol, quem que está com uma pontuação melhor, em relação a aliados e oponentes próximos, para saber para quem eu vou passar a bola, tá, então score e gol, geralmente eu vou usar quando eu for chutar o gol, e o score, eu vou determinar quem está com uma pontuação melhor, para eu poder passar a bola para ele, caso eu não possa chutar para o gol, tá, fora isso, eu já mostrei aqui o agir, né, que basicamente ele só faz dizer, né, se eu estou me movendo, se o estado atual que eu escolhi for movendo, eu vou executar a função mover, se for chutando, eu vou executar a função chutar, tá, e assim por diante, então é uma função só, para poder redirecionar para qual dessas duas eu vou utilizar, o pensar eu vou mostrar já já, tá, e aí agora eu vou voltar a falar no nível macro, então, está aqui as explicações de como funciona o construtor do meu jogador, né, é a mesma função que eu estou utilizando para todo mundo, inclusive para o goleiro, e com isso, vocês vão perceber que o goleiro, ele vai se comportar como jogador, ou seja, ele vai querer vir para o meio de campo, ele vai correr atrás da bola também, ele vai querer tomar a bola, né, porque eu não configurei aqui um comportamento diferente para o goleiro, então olha só que interessante, se eu quero que o meu goleiro se comporte de uma forma diferente, provavelmente, muito provavelmente, e eu vi isso no meu código antigo, estava assim também lá, né, muito provavelmente você vai ter que configurar o goleiro para se comportar de uma forma diferente, tá, então tem a forma de cada personagem, tá, ou seja, e uma curiosidade, quando eu estava olhando o meu código, demorei para entender porque é que às vezes eu fazia o teste, né, se o personagem tem menos de dois cartões, e eu, porque eu estou testando se ele tem menos de dois cartões, e aí eu lembrei, que quando, lá no meu jogo antigo, né, o jogador tinha mais do que dois cartões, maior ou igual a dois cartões, ou seja, foi expulso, eu tirava ele da tela, mas eu não apagava, por uma questão de ficar mais fácil de reusar o objeto, então, em vez de eu apagar o objeto, eu só tirava da tela, e aí, se eu só tiro da tela, e eu esqueço de levar em consideração o número de cartões, o personagem voltava correndo para o meio do jogo, então era muito engraçado isso, então, para ele não fazer isso de correr para o meio do jogo, e eu não apagar realmente o objeto, repito, em jogos, às vezes a gente não apaga o objeto, a gente só faz, tira ele de visão, a fim de reaproveitar o objeto mais tarde, isso reduz muito a necessidade de criação de novos objetos, e isso impacta a memória, então, para evitar isso, eu só tirava ele da tela, e dizia, isso aqui está com muito cartão, no caso da verificação, poderia ter um efeito, que se mover para uma posição já ocupada, as mesmas, geraria um número maior, ganhava a posição, no caso, atacando com um drible, o defensor caso, o offence maior, ficaria com a bola, estou muito foda, pode fazer isso sim, eu aberto, isso aí que você está falando, poderia ser uma sugestão boa sim, está certo, aqui eu não fiz isso, porque aqui não vai ter a questão de drible, mas o que você falou está certo, você pode configurar que há uma possibilidade, de haver um jogo entre os dois, e um deles ganha, e continua com a bola, e o outro perde, eu vou fazer aqui de forma bem simples, então, como eu disse, o mais simples possível, no if mesmo dá, dá, só que você vai usar um if, com algumas condições, tá, como você está vendo aqui, olha, para calcular a distância, veja que a ideia é ir quebrando aos pouquinhos, então, para calcular a distância, que é base para quase o que eu vou fazer, eu estou utilizando um método que calcula a distância, então, eu não vou ter que ficar refazendo esse cálculo toda hora, depois que eu estou fazendo o cálculo a distância, eu tenho um método, que verifica a colisão, veja que o verificar a colisão, leva a consideração a calcular a distância, e os personagens para retornar, se colidiu ou não, dado um parâmetro, então, você provavelmente teria algum outro método, que vai fazer o seguinte, vai verificar, vai gerar um número aleatório, um cara e coroa, vamos assim dizer, para os dois jogadores, levando em consideração a agilidade, precisão, força, alguma informação, e a depender do resultado, você determinaria, quem continua com a bola, e quem vai perder, né, a, a ofensiva, tá certo, então, você poderia fazer isso sim, e vai ser um EF, se você olhar no meu código aqui, ó, tem um monte de EFs, tá, por quê? Porque o EF é base, para a gente fazer o teste, tá, então, você vai fazer EFs, aqui, principalmente aqui, a gente está usando uma máquina de dados infinitos, é diferente de aprendizado de máquina, viu pessoal, quando a gente fala de aprendizado de máquina, significa que a máquina vai treinar, e a partir do treinamento dela, ela aprende, ela constrói as suas regras, aqui não, todas as regras já são codificadas na mão mesmo, então, o especialista, o desenvolvedor vai lá e cria cada uma das regras, e como é que ele cria as regras? A partir dos conhecimentos de matemática, os conhecimentos de física, os conhecimentos de futebol, e ele vai codificar, isso é um EF? Pode ser um EF, pode ser a questão de uma lista, você vai ver que vai ter alguns momentos que eu vou criar uma lista, vou filtrar uma lista com os jogadores que tem melhor pontuação que eu, e vou procurar ali, quem está mais próximo, então, é um conjunto de EFs, é um conjunto de FOR, varrendo essas listas, para poder procurar a melhor pontuação, então, assim, não é muito diferente do que vocês viram até agora, tá? Nesse nível que eu estou trabalhando aqui, que é de máquina em estados infinitos, com algumas regrinhas, se vocês forem para um nível mais de aprendizado de máquina mesmo, aí vai entrar um pouco mais de conhecimento da parte de redes neurais, tá? Um pouco mais de conhecimento de treinamento, de treinamento não supervisionado, que não é o caso aqui, tá certo? Então, feita aqui a verificação de colisão, falei aqui já sobre o cálculo da score, vocês entenderam aqui, né, qual é o papel aqui, é determinar qual é o personagem ali, qual é o jogador que está com melhor pontuação, e eu tenho o score para cada um, para saber se ele deveria chutar ou não ao gol, que é o score e gol, e o score, que vai somar tudo, eu levo em consideração para quando eu vou passar a bola, para passar para quem está mais perto, quem está com a melhor pontuação e mais perto possível, certo pessoal? Então, feito isso aqui, e até inclusive talvez seja isso aqui que eu tenho que reajustar, já já vou explicar porquê, né, e aí feito isso aqui, é o base, né, vamos voltar agora lá, para eu explicar aqui dentro o processo a jogo, né, porque então, o que é que eu tenho feito aqui? Rolando, carregar jogo, criei os times, por enquanto está vazio, criei cada um dos jogadores, com as suas posições inicial e tática, está aqui, configurei tudo, perfeito, depois disso, estou configurando uma variável para guardar a posição da bola, porque é isso, porque o tempo todo eu vou mover a bola na tela, como eu vou mover a bola pela tela, a mesma coisa vai acontecer do que aconteceria se eu fosse ficar pegando toda hora, a partir do style, aqui na tag, eu teria que pegar o style left, essa informação volta como se fosse um string, teria que tirar o percentual, e então pegar o número, isso ia ser custoso para mim, então é muito melhor eu criar uma variável, que eu estou chamando de pós-bola, que é a posição da bola, que ela vai ter qual é o top atual, olha aqui, qual é o left atual, em número, já fica prontinho para fazer cálculo, vou sempre calcular em cima disso aqui, e depois só atualizo a tag, entenderam a lógica? então todo o cálculo que eu vou fazer a respeito da bola é aqui em cima, mesma coisa em relação aos jogadores, eu vou calcular em cima desses elementos aqui, depois de calcular, eu movo a tag na tela, então a tag eu só vou utilizar para atualizar na tela, mas todos os cálculos matemáticos eu vou fazer em cima dessas variáveis aqui, então aqui é a posição da bola, o top left dela, esse dif top, esse dif left, eu vou utilizar quando a bola for chutada, então quando for chutada, essas variáveis aqui vão dizer qual é, como se fosse aceleração, qual é a velocidade inicial, melhor dizendo a velocidade inicial, qual é a velocidade inicial da bola na direção top e na direção left, e aí eu chamei de dif top, dif left, porque vocês vão ver que lá no meu código tem várias variáveis com esse nome, então eu mantive um padrão, então top e left, posição inicial da bola, dif top e dif left, só vai ser diferente de zero, se a bola acabou de ser chutada, quando ela acabou de ser chutada, aí eu vou mudar o valor dela, mesmo quando ela está se movendo com o jogador, isso aqui eu não vou mudar, só quando ele chuta, na hora que ele chuta, aí eu coloco aqui, qual é a velocidade inicial, para o top e para o left, e aí eu vou usar isso aqui no cálculo, lá embaixo do processar jogo, para mover a bola quando ele chuta, tá certo? E aqui, isso é novo, também acrescentei agora, para determinar aquela posição, deixa eu mostrar aqui, essa posição inicial aqui, quem está perto da bola, quem está longe da bola, qual é o time que está com a bola, quem é o jogador que está com a bola, então eu estou fazendo isso aqui, então se o time com bola é o time zero, e só é o time zero, porque como eu disse, eu não recomeço a partida quando acontece o gol, então fica o tempo todo só com o time com bola sendo zero, então, aliás, no início, depois muda essa variável, time com bola começa sendo zero, então, o jogador que vai ficar perto da bola é esse aqui, que é o jogador de índice oito do time zero, já o outro eu afasto, então esse aqui eu estou movendo para a direita, para ficar mais perto da bola, e esse aqui eu estou movendo mais ainda para a direita, para ele ficar longe, estou movendo ele para cá, então esse aqui eu aproximei para cá, e esse aqui estava aqui, eu movi para cá, se o time com a bola fosse o um, fosse o contrário, aí seria o contrário, esse aqui ia se afastar, está até errado aqui, era para esse aqui se afastar, quatro, e esse aqui se aproxima a dois, porque é ele que vai ficar com a bola, então se fosse o contrário, deixa eu até salvar e testar aqui, para a gente ver se está funcionando, vou colocar aqui com bola um, perfeito, está vendo, então, se acontece de ser o contrário, time com a bola é um, tem até que aproximar mais um pouquinho, mas esse aqui depois eu corrijo, então, esse aqui vem mais para perto, e esse aqui foi mais para longe, e agora, esse aqui é que está marcado como sendo, que está começando com a bola, e esse time aqui, é quem está com a bola, eu vou ter que utilizar essas duas informações, por quê? Porque na decisão do que eu vou fazer, do que o meu personagem vai fazer no jogo, eu levo consideração se eu estou com a bola, se eu não estou com a bola, eu tenho que levar consideração se é o meu time que está com a bola, se não é o meu time que está com a bola, eu tenho que levar consideração se a bola está perto de mim, e assim por diante, tá? Então, eu tenho tanto uma variável para guardar, o time que está com a bola, quanto uma variável para guardar, qual é o jogador que está com a bola, eu preciso que vocês informam assim, então, dando continuidade aqui, então, por enquanto, isso aqui foi só para mexer ele na posição ali, e eu executar o jogo, como é que fica isso, tio? Olha só, criei, um setTimeout, setTimeout, vocês devem lembrar, é aquela função que a gente usa, para especificar uma função, que eu quero que eu executo, uma única vez, daqui a x milissegundos, então, eu estou dizendo, olha, crio aí uma função, que é essa função aqui, que ela vai ser executada daqui a 3 segundos, 3 mil milissegundos, e o que é que eu quero que ele faça daqui a 3 mil milissegundos? Executo o apito, então dá 3 segundos antes de começar a partida, né, aí ele executa, ele toca o som do apito, e configura o setTimeout da função processar jogo, essa é que vai executar o tempo todo, de tempos em tempos, para executar todo o cálculo da partida, ela é que vai fazer o cálculo de atualizar a lógica de cada personagem, a ação de cada personagem, e mover a bola se for necessário, então, ela é que vai estar fazendo tudo isso, então, de quanto em quanto tempo, setTimeout, processar jogo, é a função que eu vou executar, eu estou pegando um segundo e dividindo pelo frame rate, então, se eu quiser que ele execute a cada 30 frames, seria 30 frames por segundo, mil dividido por 30, se eu quero que execute, seria a velocidade para um computador, para o desktop, jogo normal, 60 frames, aí seria só eu colocar aqui embaixo, no frame rate 60, por enquanto eu vou deixar 10, que vai ficar mais fácil para vocês verem o que vai acontecer, tá certo? mas eu poderia colocar aqui 60, ele executaria 60 frames, 60 vezes ele executaria esse cálculo por segundo, tá? Voltando aqui, então, até aqui tudo bem, né? Configurando um setTimeout para iniciar a partida, ele vai iniciar daqui a 3 segundos, o que é que acontece daqui a 3 segundos? Toca o apito, e configura o setInterval, que vai ficar executando o tempo todo, que é o processar jogo, o processar jogo, ah, e aqui no sair do jogo, como eu disse, eu vou limpar o setInterval, né, que eu tinha criado, porque se eu não limpar ele, eu configurei agora um, saí da partida, voltei para uma nova partida, aí teria dois configurados, saí da partida, entrei em uma nova, teria três, e seriam três algoritmos, que estariam executando o tempo todo, os dados da partida, aí você ia começar a bagunçar tudo, ia ficar muito rápido, a gente não ia conseguir entender o que estava acontecendo, ia ter coisas que ia acontecer de forma errada, então, quando eu mando sair do jogo, sai, quando eu mando sair do jogo, eu vou e limpo o meu setInterval, que eu criei aqui, tá certo? Então, aí não mudou muita coisa, e o processar jogo? O processar jogo, ele vai executar, três coisas importantes aqui, tá? A primeira, a cada 30 frames, e aí, isso aqui foi um valor que eu escolhi, tá? Não precisa ser obrigatoriamente isso, mas, a cada 30 frames, aí, por isso, eu estou contando frames o tempo todo, ó, aqui embaixo, eu vou atualizando o ponto frames, então, no zero, que é logo no início, então, na primeira vez, já executa, aí, daqui a 30 frames, vai executar novo, daqui a mais 30 frames, vai executar novo, daqui a mais 30, vai executar novo, o que ele vai executar? O cálculo do score dos jogadores, tá? Então, a cada 30 frames, eu vou atualizar a pontuação de todo mundo, aquele score gol e aquele score, ele não faz o tempo todo, por quê? Pode pensar, ele vai estar o tempo todo, tendo que varrer para cada personagem, em relação a cada outro jogador do time, e em relação a cada oponente do outro time, então, isso é um algoritmo pesado, que eu estar fazendo para cada um, né, então, cada jogador, multiplicado por, ó, só de forma bem grotesca, né, para falar a respeito de ordem de complexidade, mas isso é uma coisa que vocês veem mais na faculdade, então, cada jogador, ODN, né, 11 jogadores, eu teria que fazer 11 verificações para cada um dos outros, 11 vezes 11, né, já é N ao quadrado, e para cada um dos oponentes, também eu teria que verificar, 11 vezes, né, então, na verdade, seria 2N, então, seria 2N aí, né, 2N ao quadrado, tá, então, para cada um dos jogadores do meu time, N ao quadrado, mais, para cada um do outro também, N ao quadrado, 2N ao quadrado, tá, então, isso aí é uma coisa custosa para eu estar fazendo todo o frame, então, eu não vou fazer o tempo todo, ao invés de fazer o tempo todo, a cada 30 frames eu faço a atualização, fiz uma vez, pronto, agora só daqui a 30 frames que eu vou fazer de novo, tá certo, e o que é que eu vou fazer o tempo todo, olha só, logo depois, eu vou fazer agora o pensar e o agir dos meus personagens, então, novamente, para cada time, para cada jogador de cada time, eu vou fazer o seguinte, se chegou a hora dele pensar, quem é que diz a hora dele pensar? Uma variável lá que eu criei, chamar a tempo pensar, quando chegar a zero, então, toda vez que ele toma uma decisão, eu incremento o tempo pensar em 30, né, estou colocando o frame rate, mas poderia colocar, por exemplo, ter uma variável assim, de agilidade, e aí, de repente, a agilidade interferiria aqui, e aí, quanto mais ágil ele for, menor seria o tempo que ele precisaria para pensar novamente, tá, então, fica aí a dica, eu aqui, eu estou colocando todo mundo sempre, 30 frames, né, para daqui a 30 frames ele pensar de novo, mas eu poderia ter colocado tempos diferentes para cada personagem, de acordo com uma habilidade, ele teria uma habilidade de agilidade, por exemplo, quanto mais alta agilidade, menos frames eu precisaria para pensar de novo, mas aqui, para simplificar, vocês vão ver que toda vez que eu atualizo o tempo pensar, eu vou sempre atualizar de acordo com o frame rate, então o tempo pensar volta a ser 30, para quê? Para que daqui a 30 frames, a cada frame ele vai descontar, olha só, se não for hora de pensar, ele diminui o tempo, em 1, então vou diminuindo, vou diminuindo até que uma hora vai chegar o tempo de pensar, quando chegar o tempo de pensar, eu executo o método pensar, tá, então olha só, para cada personagem, primeiro olhando isso aqui, para cada personagem, se não for tempo de pensar ainda, se o tempo de pensar ainda não é zero, eu vou diminuir em 1, e espero até o próximo, quanto ao pensar, e espero até o próximo, espero até o próximo, quando chegar a zero, ele vai ver que pensar é igual a zero, e aí vai executar o método de pensar, o método pensar é o que vai determinar o que é que ele vai fazer, o agir é o que vai executar, então, para cada jogador, se estiver na hora, eu penso, se não, eu só diminuo 1 do tempo de pensar, para que uma hora chegue, até o ideal seria que seja menor ou igual a zero, para evitar problemas, vai que de repente pula o zero, e por algum motivo, algum erro, não deveria, mas vai que pula, então prefiro deixar assim, então se chegar o tempo de pensar, ele pensa, e aí quando o pensar atualiza o estado dele, olha, eu estava esperando, mas agora eu vou me mover, eu estava me movendo, mas agora está na hora de chutar a bola, então é ele que vai fazer isso, e depois dele pensar, o tempo todo, olha que não é aqui dentro desse EF, o tempo todo eu vou agir, porque o agir é o que vai fazer o micro gerenciamento, enquanto que meu pensar é mais macro, é o mudar de um estado para o outro, o meu agir é executar as ações que eu preciso, enquanto eu estou naquele estado atual, então o que é que eu faço enquanto eu estou me movendo, eu vou daqui para aqui, depois daqui para aqui, depois daqui para aqui, depois daqui para aqui, então quem faz essa movimentação micro, é o método agir, da mesma forma o chutar, vocês vão ver que o chutar aqui é bem simples, ele basicamente chuta a bola para o outro e acabou, e aí já muda de estado novamente, só que, se fosse num projeto real, quando eu determino que está na hora de eu chutar para alguém, seja para o gol, ou para uma outra pessoa, eu tenho toda uma questão de animação, para virar na direção correta, parar um pouco, e depois chutar, então apesar de que o chutar aqui ele é bem rápido, é só uma única execução, e ele já muda de novo de estado, num jogo real, como tem a questão da animação, de mudar de posição, etc, ele levaria vários frames, e aí faria mais sentido ainda eu ter realmente esse estado, aqui eu poderia até não ter, mas eu preferi manter com esses dois estados, para ficar mais fácil vocês entenderem o que é uma máquina de estado, e o que está acontecendo por trás dos bastidores, então, para cada jogador de cada time, eu vou primeiro pensar, se tiver chegado a hora de pensar, se não, eu vou ficar aguardando, mas o tempo todo eu vou agir, e eu vou agir de acordo com o último pensamento, o pensamento já está registrado, o pensar só faz atualizar o estado dele, e o agir só faz executar de acordo com o estado que ele está atualmente, isso vai executar a IA dos personagens, já já a gente vai ver o mover e o chutar, que é a cereja do bolo, dessa parte da execução, juntamente com o pensar lá dos jogadores, mas, e quando a bola for chutada? então, alguém tem que movimentar a bola, não é verdade? quem vai cuidar de movimentar a bola, é o processar jogo também, então, veja que como eu disse, dif top e dif left, vai dizer justamente a velocidade, que pode ser positiva ou negativa, com a qual eu estou movendo a bola em cada um dos eixos, está certo Esther, sem problemas, não se preocupe, vai ficar gravado, eu mandei gravar, gravei, está gravando, então vai ficar gravado, e depois eu compartilho com vocês, está certo? então, se isso aqui for diferente de zero, um desses dois, é porque a bola está se movendo, e aí se a bola está se movendo, peraí, aqui eu estou, se bola, não, isso aqui não precisa não, desse se bola, isso aqui era porque estava diferente o algoritmo antes, se pós bola diferente de zero, se bola, não, isso aqui não precisa não, deixa eu tirar isso aqui, porque bola existe, e bola é uma, essa variável mudou, ela é uma variável aqui, que referencia a própria bola, isso aqui não tem não, deixa eu tirar aqui, se posição da bola, né, por diferente de, se ela, se ela estiver movendo no stop, no y, ou no x, então, eu mudo a posição dela, veja que eu estou incrementando, de acordo com o dif top, ou left, depois de incrementar, eu mudo a posição da bola na tela, ó, então, o que é que eu estou fazendo aqui, já sei que a bola está se movimentando, porque dif top, dif left, vão ser diferentes de zero, se ela estiver se movimentando, se ela está se movimentando, então, eu vou fazer o seguinte agora, a posição dela, vai incrementar em relação ao top, a dif top estava 10, então, vou aumentar em 10, o dif left estava 5, eu vou aumentar em 5, depois disso, atualiza a posição da bola na tela, bola referencia a bola na tela, né, a tag, atualizei a posição, agora eu vou atualizar dif top e dif left, porque eu estou aplicando o efeito de desaceleração aqui, então, o dif top antes estava com 10, eu vou multiplicar por 0,7, agora virou 7 somente, no próximo está com 7, vou multiplicar, vai para 4,9, e assim por dentro, ele vai diminuindo aos poucos, até que uma hora ele vai ficar em um valor menor que 0,1, tanto o top quanto o left, então, essa diferença aqui, então, quando a velocidade, né, que eu estou chamando aqui de dif top, ou a velocidade do left, que é o dif left, tiver menor do que esse valor aqui, ó, esse é um trichodo para eu mandar parar a bola, quando chegar nisso, eu zero dif top e zero dif left, tá, e aí vocês estão vendo que eu estou colocando o valor absoluto aqui, né, por quê? Porque a função de absoluto, ela retorna um número sem sinal, tá, então, assim, lembre que quando eu falo que ela vai se mover no eixo x ou no eixo y, ela vai se mover tanto em valores positivos quanto negativos, então, menos 5 para mim é velocidade, menos 3 também é velocidade, quando ele estiver abaixo de menos 0,1, aí ele já está quase parando, aí nessa hora eu paro a bola, tá, então, por isso que aqui é colocando o absoluto, se eu não colocar isso aqui, é, a bola sempre vai avançar, quando for valor positivo, mas quando a pessoa chutar para trás, por exemplo, que é um valor negativo, ela não se moveria, porque, isso aqui, já seria menor, né, por ser um valor negativo, então, como na verdade, eu tenho velocidade negativa aqui, que é a velocidade quando vai, a bola no sentido contrário do eixo, então, aqui eu tenho que levar em consideração, se é o valor absoluto somente, então, quando o valor absoluto é maior, é menor que um trecho, ou maior que um limite, eu vou parar a movimentação da bola, tá, então, explicando aí, eu espero, eu não sei se, ficou claro aí, essa função absoluta aqui, pessoal? esse mef.abs, como geralmente vocês não trabalham com animações, eu acho que talvez fique um pouquinho mais difícil, né, de entender essa parte, mas é como eu disse, como eu posso mover tanto para frente, quanto para trás, para menos 10, menos 3, menos 1, agora, quando chegar abaixo de menos 0.1, aí sim eu pararia, tá, então, ela está a menos 10, se eu não colocar isso aqui, o cara deu um baita chutão para cima, vai ser um dif top negativo, menos 10, ele já ia parar, porque já é menor que 0.1, mas a bola não está parando ainda, pois é, porque a bola vai estar parando, quando o valor absoluto é que for menor do que esse 0.1, ou seja, a intensidade da força, sem levar em consideração o sinal, então, com isso aqui, eu ignoro o sinal, e olho só, o valor em si, se está menor do que isso aqui, ou seja, se a bola está quase parando, quando ela está quase parando, eu finalizo, eu interrompo de vez, o movimento da bola, tá, é o que eu estou fazendo aqui, então, isso aqui, é o meu próximo a jogo, que vai estar executando a cada frame, então a cada frame, eu verifico se já está na hora de atualizar o score, eu vou atualizar a cada 30 frames, verifico se está na hora do jogador mudar o pensamento dele, né, pensar novamente, tomar uma nova decisão, e eu vou agir, eu vou executar a ação, e também eu vou verificar se está na hora de movimentar a bola, se tiver que movimentar a bola, eu movo a bola, e vou diminuindo, é o que eu estou fazendo aqui, a força da bola, até que uma hora ela vai parar, pronto, então, isso, é o básico do que eu fiz de alteração, aqui no main, deixa eu ver se teve mais alguma coisa importante, acho que não, eu já falei das variáveis lá embaixo, né, o resto está tudo igual aqui, e o jogador, aí agora a gente vai chegar na parte, da cereja do bolo, né, então, aqui, olha só o meu pensar, né, como eu disse, eu tenho o pensar e o agir, o agir é bem simples, ele só faz encaminhar para o método correspondente para aquele estado, então, se ele está no estado movendo, vai para o mover, se é o chutando, eu vou executar o método chutar, tá, e aí eu vou ver daqui a pouco esses dois, mas e o pensar? Eu vou fazer o seguinte, olha só, primeiro, eu estou verificando se eu já configurei, o objeto que pertence a ele, eu até vou depois tirar daqui, eu vou colocar, em vez de fazer isso aqui no início do pensar, porque eu não, eu não quero ter que fazer isso o tempo todo, eu vou preferir fazer isso, aqui em cima, logo depois das criações, né, então, na hora que eu estou criando aqui, eu não posso configurar ainda, porque eu não, não terminei de colocar todos os objetos na página, mas depois daqui, depois que eu inseri todo mundo na página, aqui embaixo, por exemplo, eu já posso pegar e configurar os objetos de todo mundo, porque eu não quero que aconteça todo mundo, a hora, isso aqui é uma coisa que quanto menos eu fazer, eu fizer melhor, por quê? Porque isso aqui é custoso para o navegador, né, então, toda hora, todo o frame eu estou fazendo isso, por isso que eu vou tendo pensar, porque o pensar só vai acontecer a cada 30 frames, tá, mas seria mais interessante até se eu tirasse daqui, e fizesse só uma vez no início da partida, por quê? Porque assim que começou a partida, já criei os objetos, eu já posso configurar, para cada um deles, qual é o objeto, então, isso aqui, referencia qual é o objeto dele, na tela, então, para esse jogador, qual é o objeto desse jogador lá na tela? Olha só, estou usando aquela função que eu criei com vocês na aula passada, né, a cifrão, que eu vou passar um seletor, então, o meu jogador aqui é quem? É aquele cujo ID é jogador underline, o índice do time dele, underline, o índice de jogador, jogador 00, jogador 14, jogador 15, e assim por diante, então, aqui eu estou só pegando o objeto da página e configurando, repito, fiz isso aqui no pensar, mas eu também poderia ter feito lá fora, para só fazer uma única vez, tá? Então, se você tiver a possibilidade de, quanto menos você fizer operações que já estão, são quase estáticas, esse aqui só vai mudar assim que começa a partida, então, o ideal seria eu tirar daqui, e colocar lá como eu falei, tá certo? Mas, continuando, então, configurei aqui o objeto, se ele não tinha configurado ainda, depois de configurar o objeto, né, para o que eu queira, eu vou utilizar ele várias vezes lá embaixo depois, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou dividir aqui, a minha lógica, em duas, uma se eu estiver com a bola, e outra se eu não estiver com a bola, tá? Então, olha só, se eu estiver com a bola, o que é que eu vou fazer? Se eu tiver um score igual, maior que 70, lembra? Do calcular score, que vai calcular a pontuação de todo mundo, inclusive a deste personagem, se este jogador está com a bola, olha só, zês igual a jogador com bola, se este aqui é o jogador com bola, aquela variável que eu criei lá embaixo, ó, essa aqui vai indicar o ID do time, se é 0, se é 1, e essa aqui vai indicar o objeto do jogador com a bola, então, se este jogador aqui é o que está com a bola, então, eu vou fazer o seguinte, se eu estou perto o suficiente do gol, né, score gol maior que 70, eu vou mudar meu estado para chutando, estou configurando posição, o pós-alvo igual a nulo, porque, é lá no meu algoritmo, se pós-alvo é nulo, é chute a gol, se pós-alvo tiver algum valor, a posição alvo tiver algum valor, é porque eu estou chutando a bola para alguém, tá, foi assim que eu fiz, para não ter que criar um método para passando, e outro para chutar o gol, eu vou usar o mesmo, qual é a diferença? Chute a gol, não tem alvo, então, quando lá embaixo, pós-alvo foi igual a nulo, significa que eu estou chutando a gol, se eu estiver chutando para alguém, eu vou passar aqui, o objeto, para quem eu estou passando, o objeto, o jogador no array, para quem eu estou passando a bola, tá certo? Então, no momento, chutando a gol, tá, mas eu não estou perto o suficiente do gol, se eu não estou perto o suficiente do gol, agora tem algumas opções, primeira coisa, olha só que interessante, aí fica bem curtinho, porque eu vou usar um, o método filter aqui, né, então, vou pegar o array do meu time, e vou filtrar, eu estou puxando aqui todos os aliados, que tem um score maior do que o meu, tá, então, repetindo, olha só o que eu estou fazendo aqui, estou pegando o meu time, aqui são todos os jogadores do meu time, e estou filtrando eles, o que é que eu quero? Que me retornem somente os aliados, cujo score é maior que o meu, tá, então, aliado.score tem que ser maior do que o score deste personagem atual, lembrando, eu sou um jogador com a bola, eu estou com a bola, mas não estou perto o suficiente do gol, então eu estou tentando passar a bola para alguém, como é que eu vou passar? Pego aqueles que tem um score maior, se tiver alguém com um score maior, olha só, se a opção de ponto length é maior que zero, ou seja, achei alguém que está mais, que tem uma pontuação melhor, aí eu vou ver agora qual é o mais próximo, configuro inicialmente o jogador zero, a primeira opção, então a primeira opção, eu pego a distância dela, e eu coloco ela como a melhor opção, e agora eu vou varrer as demais, se alguém tiver mais perto, eu vou mudar sempre para esse mais próximo, então sempre que eu ver alguém, professor, mas e se a pontuação de outro for melhor e tal? Então, aí eu precisaria fazer um cálculo mais sofisticado, para determinar se o mais próximo, tem uma pontuação melhor do que o outro realmente, porque o outro pode ser, que esteja com uma pontuação menor, ou maior, mas que tem mais jogadores inimigos, ou menos inimigos, ou como eu disse, aqui eu não estou verificando se alguém vai interceptar a bola, percebam que, eu não fiz o cálculo de interceptação, eu teria que criar um método para calcular, se alguém está no meio do caminho, e aí eu utilizaria ele também, não fiz isso aqui para ficar mais simples, então de repente eu posso estar chutando para alguém, é ruim, mas eu estou fazendo só o mais básico, o mais simples possível para vocês entenderem, então, aqui eu vou pegar o cálculo, para determinar se tem, alguém em uma poção que esteja próximo o suficiente de mim, com um score melhor, então, lembrando, peguei todo mundo que tinha um score melhor que eu, se tiver alguém, pelo menos, se o opções tem pelo menos um, pego o primeiro, e varro os demais, para ver se alguém está melhor do que ele, no final, aquele que eu escolhi como melhor opção, eu vou colocar como meu alvo, e vou mudar meu estado para chutando, então, olha só, 16 pontos de estado igual a chutando, e 16 pontos pós-alvo, o jogador que está em melhor posição para mim, certo? Professor, eu não poderia já executar o chute aqui, então, lembre-se que aqui eu só estou tomando decisão, o chutando aqui para mim, vai ser realmente um único passo, na mesma hora eu já executo e mando a bola, mas no jogo real, como eu disse, o chutando poderia envolver, eu tenho que mudar de direção, porque de repente o cara está lá atrás, então, eu tenho que parar aqui, virar de posição, mover a bola nessa nova posição, esperar um pouco, e depois chutar, então, veja que eu tenho várias micro ações aí envolvidas com o chutar, parece que o chutar é só chegar e chutar a bola, mas não é, aqui vai ser porque, como eu disse, eu estou fazendo um jogo, parecendo um jogo de botão, fica mais fácil, mas no jogo real, vocês jogam aí tipo o FIFA, o Win Eleven, teria todo esse estado, então, vou chutar para alguém que está lá atrás, a pessoa tem que parar, tem que mudar de direção, se mudar de direção, leva vários frames, para poder acontecer, depois de mudar de direção, tem um tempo que eu espero, para poder ter um domínio da bola, e aí sim, eu chuto a bola, para aquele adversário, ou para aquele aliado, então, tem várias micro ações aí, então, o ideal é eu tratar o estado chutando, como um estado mesmo, e lá embaixo, eu vou tratar isso depois, tá, mas e se eu não achei ninguém, com um score melhor que eu, então, veja só, eu estou com a bola, mas eu não estou perto, o suficiente do gol, né, caí aqui dentro, não estou perto do gol, verifiquei se tem alguém, que esteja com uma pontuação, melhor que eu, por perto, não achei ninguém, com uma pontuação melhor, que eu, por perto, claro, aqui, lembrando, estou fazendo algo bem simples, né, poderíamos trabalhar aí, bastante essa ideia, mas, não achei ninguém, estou com a bola, não tem ninguém, bom o suficiente, por perto, eu vou me mover, e eu não posso estar para o gol ainda, eu vou me mover, para onde, né, vou para o estado movendo, meu alvo, olha só, minha posição alvo, é o gol, então, eu vou tentar me mover na direção do gol, tá certo, e aí, claro, você já deve imaginar, pô, mas se tiver um jogador no meio, então, eu não estou fazendo a verificação aqui, vocês vão ver que foi quando, foi justamente quando eu estava colocando essa parte de verificação de colisão, e eu percebi que o algodão vai ter que ser um pouquinho mais complexo, para que eu faça da forma correta mesmo, então, vou mostrar aqui, uma versão que eu fiz, que vai resolver um pouquinho, mas que mesmo assim ainda trava, por quê? Porque ela não está levando em consideração de forma correta, coerente, toda a área ao redor dos personagens, na hora de tomar a decisão, tá, então, vou colocar aqui, que eu estou no estado movendo, digo para onde eu quero ir, e essa variável aqui, até coloquei em inglês, pô, estou colocando todo o resto em português, só que coloquei em inglês, peraí, é porque lá no CSS eu botei muita coisa em inglês, aqui eu estou botando tudo em português, ó, não façam isso pessoal, é tudo português ou tudo em inglês, tá, isso aqui, deixa eu ver se tem mais algum lugar, opa, não, pronto, já, deixa eu ver quantos tem preso aqui, pronto, já trocou mesmo, pronto, perfeito, volta, isso aqui é depois, então, olha só, se eu estou com a bola, não estou perto do gol, e não tem ninguém para que eu possa tocar, vou me mover em direção ao gol, tá, é o que eu estou tentando fazer aqui, tá, mas você falou somente caso eu esteja com a bola, e se eu não estiver com a bola? Se eu não estiver com a bola, aí eu vou fazer o seguinte, olha só, lembra que tudo isso aqui é para determinar, qual o estado para o qual eu tenho que ir agora, tá, e eu não usei aqui a questão de mudança de um estado para o outro, é como se eu estivesse usando o com bola e o sem bola, estou com a bola, estou sem a bola, como dois estados maiores, para determinar os próximos, tá, mas, tem jogos, como eu disse, que você vai levar um estado, que ele está em consideração, para mudar para o próximo estado, tá, aqui como eu disse, eu estou partindo só do com bola ou sem bola, para poder escolher os próximos, mas, poderia envolver inclusive, um teste de se eu estou no estado atual, o que é que eu posso fazer nos próximos, então, eu só posso mudar para buscando, se eu estava esperando, só posso mudar para atacando, se antes eu estava patrulhando, e assim por diante, então, poderia ter esse tipo de regra aqui, para ir de um estado para o outro, mas, aqui, veja só, se eu não estou com a bola, beleza, não estou com a bola, o que é que pode acontecer? Primeiro, talvez meu time não esteja com a bola, então, se o time com bola, não é o meu índice, então, meu time não está com a bola, eu vou tentar pegar a bola, se eu estiver perto o suficiente, então, calcula a distância, e se eu estiver perto o suficiente, eu vou buscar a bola, tá, estou colocando aqui 15, inclusive, como eu disse, eu tenho que fazer uns testes aqui mais, que eu acho que talvez esse valor não seja, não seja o mais perfeito aqui, então, teria que fazer muito mais testes para ajustar, mas se eu estiver perto o suficiente da bola, é isso que eu estou fazendo aqui, calculei a distância, se eu estiver perto o suficiente, eu vou me mover, em direção à bola, tá, então, mudo para o estado movendo, e o meu alvo, minha posição alvo, é a posição da bola, caso contrário, não estou perto da bola, eu vou para a minha posição, e aí, eu estou me movendo aqui, para a minha posição tática, perceberam, então, se eu não estou com a bola, e não estou perto o suficiente, eu vou para a minha posição tática, por fim, caso contrário, então, aqui era se meu time não estivesse com a bola, se meu time está com a bola, nesse caso, eu somente me morro para a minha posição tática, tá, pô professor, mas aí, só se movendo para a posição tática, e não está levando em consideração, se tem alguém interceptando, ou ir para uma posição que fica melhor, né, ajudar, dar assistência, então, é isso que eu falei, quanto mais estados eu quiser, vai começar a ficar maior aqui, tá, então, eu fiz só dois estados aqui, né, três contando com esperando, quanto mais estados, quanto mais inteligente, eu quero que minha máquina de estado seja, eu tenho que criar mais estados, e subestados, às vezes, eu vou precisar pegar o estado movendo, e quebrar em vários, como eu falei, mas é movendo como? Defendendo? Atacando? Então, a depender de qual seja a situação, talvez eu tenha que pegar esses estados aqui, e quebrar em outros menores, mas, repetindo, né, só para reforçar aqui, então, meu pensar é, primeiro, estou com a bola? Se estou com a bola, estou perto do suficiente do gol? Se sim, eu vou chutar, se não, tem alguém que está com um score melhor, que eu possa passar a bola para ele? Se sim, vou passar a bola para ele, se não, então, eu vou me mover, eu vou tentar chegar mais perto do gol, não estou com a bola, ela não está com o meu time? Se ela não estiver com o meu time, e eu estiver perto o suficiente, vou tentar pegar, se não, eu vou me mover para a minha posição tática, e se ela estiver com o meu time, simplesmente, eu vou para a posição tática, tá? Então, lembrando que isso aqui, claro, tem como melhorar e muito, tá? Como eu disse, aqui é um algoritmo bem, bem simplificado, para ficar o mais, veja aqui, está com 95 linhas, já está quase no final, Chega aqui com 200, com os métodos que eu vou mostrar ainda, mas, pequeno, com 217 linhas aqui, então, obviamente, não é o mais otimizado, tá? Então, isso aqui é o pensar, é isso que ele vai fazer a cada X frames, para decidir o que ele vai fazer. Tá, professor, mas e depois que ele pensou, decidiu, agora ele vai agir, o que é que vai acontecer? Se ele estiver se movendo, eu vou fazer o cálculo, para a direção que ele quer ir, de quanto eu vou me mover, então, é isso que eu estou fazendo aqui em cima, então, eu peguei a diferença, entre a posição alvo, e a posição em que eu estou, tá? Tanto para o top, quanto para o left, calculei a distância, e aí eu faço o seguinte, se a distância for muito perto, né? Eu estou, está muito pertinho do alvo, tá, beleza, mas o alvo é a bola? Se sim, então, eu estou tentando tomar a bola, na verdade, então, veja só, se eu estou me movendo, estou muito perto do meu alvo, né? Menor que 0.5, e o meu alvo é a bola, se for isso, eu vou verificar agora, se eu conseguir roubar a bola ou não, se a bola não estava com ninguém, jogador com bola igual a nulo, eu agora sou o jogador com a bola, e o meu time é o time que está com a bola, pronto, e aí eu vou zerar o tempo de pensar aqui embaixo, porque eu estou zerando o tempo de pensar, para que ele agora, ele perce, o jogador agora pegou a bola, e agora eu quero que ele pense novamente no próximo frame, para ele ver, opa, já estou com a bola, agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou me mover com a bola, eu vou chutar a bola, tá? E eu não preciso me preocupar com isso aqui, então, se eu estava me movendo, cheguei perto o suficiente, meu alvo é a bola, e não tem ninguém com a bola, agora sou eu quem está com a bola, meu time está com a bola, e zero o meu tempo de pensar, para que no próximo frame, eu tome uma nova decisão, eu pense novamente, eu perceba que eu estou com a bola, e faça alguma coisa diferente, agora, se não sou eu, se a bola não está com ninguém, ou seja, está com alguém, na verdade, não está com ninguém, ficou estranho, se a bola está com alguém, agora eu vou verificar se eu estou perto o suficiente, para tomar a bola, tá? Então, calculei a distância entre mim e a bola, a distância entre quem está com a bola e a bola, se eu estou mais perto, agora a bola é minha, e o time com a bola é o meu, então, eu acabei de roubar a bola, inclusive, poderia acontecer aqui, mas não vai acontecer, mas poderia acontecer, por acaso, se eu setasse alguém para tentar pegar a bola, e ela já estivesse com o meu time, de um roubar a bola do outro, mas não vai acontecer aqui, porque eu só vou setar a bola como alvo dele, somente quando eu acabei de chutar a bola, se ela está com ninguém, ou quando ela está com o oponente, nesses casos que eu vou setar a bola como meu alvo, se não, eu não estou setando a bola como meu alvo, então, em teoria, um personagem meu, do meu time, não vai roubar a bola do próprio time, tá? Mas, é isso aqui que eu estou fazendo, então, o mover, se a minha bola, se a bola é o meu alvo, eu estou perto o suficiente, eu vou fazer isso aqui, se não, olha só, de repente, a bola não é o meu alvo, eu estou me movendo para uma posição tática, e eu já cheguei naquela posição, como é que eu sei disso? porque a distância entre mim e a posição, a diferença do topo, e do left, entre mim e a posição que eu queria ir, é menor que 0.5, então, cheguei onde eu queria, nesse caso, eu só vou zerar o tempo de pensar, para que ele possa tomar uma decisão no próximo frame, essa nova decisão pode ser mover ainda para outro lugar, pode ser ficar no mesmo lugar, ele vai ficar tentando mover no mesmo lugar, parado, ou ele pode agora tentar buscar a bola, tentar fazer alguma coisa se ele estiver com a bola, então, aqui, movi, cheguei na posição que eu queria, zero tempo, para que ele possa pensar novamente, e se eu não cheguei ainda no meu alvo, se eu não cheguei ainda no meu alvo, aí vai vir para aqui e para baixo, então, olha só, calculei a distância para o ponto alvo que eu quero chegar, não cheguei ainda no meu alvo, que eu vim para aqui e para baixo, se eu não cheguei, eu agora vou fazer o seguinte, eu tenho que calcular a taxa com que eu tenho que movimentar, porque apesar de que de repente eu calculei lá que a diferença para onde eu quero chegar é de 50 no top e 30 no left, não quer dizer que eu vou mover 50 e 30, eu vou mover de acordo com a velocidade do meu personagem, então, é isso que eu estou calculando aqui, tá, então, aqui eu estou calculando a taxa com que ele vai se movimentar, tá certo, então, estou levando em consideração, olha só, a velocidade do personagem e a distância, então, com isso eu calculo a taxa, se de repente a taxa for maior que 1, quando é que é maior que 1? quando ele está, ele tem uma velocidade suficiente para andar mais do que o ponto para onde eu quero chegar, porque eu estou muito perto de onde eu quero chegar, nesse caso, eu forço a ser no máximo 1 para evitar que ele, que ele se mova mais do que o necessário, tá, então, aqui eu estou calculando a taxa com que eu vou me mover, e aqui é onde chega o problema que eu estou tendo ali, né, que é na verificação de colisão, vou por enquanto comentar isso aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês, depois eu passo pela verificação de colisão, então, olha só o que eu vou fazer aqui, calculei a velocidade com que eu tenho que me movimentar, né, a taxa real com que eu tenho que me movimentar, e vou atualizar o top e o left, meu top vai receber o dif top vezes aquela taxa, e o left vai receber, né, o que já tinha nele, mais o dif left vezes a taxa, tá, com isso, eu vou, se de repente a minha velocidade é 10, eu vou mover de repente em, sei lá, em 6 no eixo x e mais 4 no eixo y, né, por que não é 10 em cada um? porque senão ele vai se movimentar em 14 pontos alguma coisa, né, então, é matemática, né, então eu vou estar movimentando muito mais rápido do que deveria, e aí os personagens vão sempre andar muito rápido na diagonal, eu não quero fazer isso, né, então estou querendo criar, calcular a taxa real, então esse rate está servindo para isso, para eu calcular a taxa com que eu deveria movimentar o meu personagem, então, verifiquei aqui, atualizei a posição dele, atualizei a posição dele na tela, e olha só, se eu estou com a bola, eu então vou fazer a atualização da posição da bola, tá, e aí como eu disse, quando eu estou com a bola, é como se esse jogador saísse arrastando a bola com ele, então quando ele for movimentando, andando pelo cenário, a bola vai andando com ele, como eu faço para posicionar ela na direção que ela está andando, aí eu estou fazendo um cálculozinho aqui, da direção da bola também, usando esse rate bola, que tem uma função parecida com esse rate, né, que eu calculei aqui em cima, só que para eu determinar a direção da bola, e aí atualiza a bola, tá certo, onde esse bola.style aqui, é, diresta bola é a tag, HTML da bola, que o ID dele é bola, então estou manuseando diretamente o ID dele, enquanto que o pós bola, é aquela variável que eu criei, para guardar os números, para ficar mais fácil de calcular, então toda vez eu pego aqui o pós bola, olha só, atualizando pelo top e o left, em relação ao meu personagem, então estou fazendo esse cálculo aqui, e aí eu atualizo ele lá na tela, tá, então, repetindo aqui, o que é que eu estou fazendo aqui no mover, e por enquanto eu não vou falar dessa parte da verificação de colisão, para explicar como é que eu tentei resolver e falar depois. Então, olha só, calcula a distância para onde eu quero ir, e a diferença tanto no eixo X quanto no eixo Y, então, olha só, para eu chegar onde eu quero, eu tenho que movimentar 30 no eixo X e 20 no eixo Y, calculei a distância, tá, se está perto demais, se eu estava indo pegar a bola, eu tento pegar a bola, se não, não estava indo pegar a bola, então só estou me movimentando para aquela posição, eu paro, e agora eu vou esperar ele pensar novamente qual é a próxima ação que ele vai fazer, porque eu já cheguei no meu alvo, se não, a distância é maior do que 0.5, então não cheguei ainda, calculo a taxa com que eu vou me movimentar, para levar em consideração a minha velocidade, faço a atualização do top left, atualizo o meu objeto na tela, esse ponto object, é a referência para o objeto, para a tag que está lá na página, tá certo, e se eu sou um jogador com a bola, eu tenho que atualizar a posição da bola, é o próprio jogador que estava se movimentando com a bola, professor, mas você não está movimentando a bola lá, quando ela é chutada, quando ela é chutada, eu movimento por aqui, olha só, veja só, só quando o dif top dela for maior, ou o dif left, quando for diferente de 0, um desses dois, aí eu movimento por aqui, se não for, que é o padrão, vai ficar sempre com 0, quem vai movimentar é o próprio jogador, que está com a bola atualmente, tá certo, então isso é o que eu faço quando eu movo, e quando eu chuto, um pouco parecido, então, se ao chutar, eu primeiro vou verificar se eu tenho um alvo, professor, eu vou ter que sair, depois terminei assistindo a gravação, boa noite, boa noite, peço desculpas que eu já traziu um pouquinho, mas é porque eu estava tentando resolver alguns problemas, justamente com a verificação de colisão, dei uma melhorada, vou mostrar já já para vocês, mas, infelizmente não ficou 100%, tá, se preocupe não, se está gravando, depois vai ficar liberado aí para vocês, está certo, então, olha só, se eu tiver um alvo, significa que eu estou tentando passar a bola para outra pessoa, então, eu vou configurar aqui, aquele alvo, veja que agora eu estou configurando não a mim, mas o alvo, estou mandando o alvo ficar no estado movendo, na direção da bola, tudo aqui em cima do alvo, olha só, estou mandando mover o alvo, para o estado movendo, para o alvo sendo a bola, e estou resetando o tempo de pensar dele, por que eu estou resetando o tempo de pensar? Para evitar que por algum motivo, ele tome uma outra decisão agora, ele não pode pensar outra coisa, ele está recebendo a bola, ele tem que vir pegar a bola, então, eu mando para ele, e eu estou resetando o tempo de pensar, para evitar que de repente ele faça um cálculo lá, e esse cálculo afete o fato de que ele está movendo para a bola, e ele pensa que é para fazer outra coisa, então, já mandei ele se mover para a bola, agora, se não, então, na verdade, meu alvo vai ser o gol, então, se eu não tinha alvo nenhum, meu alvo vai ser o gol, e aí eu faço o que? Todo um cálculozinho aqui, para poder chutar a bola, só que, lembra que eu criei uma variável de precisão? Eu vou calcular, então, um desvio que pode ter no top e no left, envolvendo a precisão, tá? Então, está aqui, aqui embaixo eu calculo o alvo, olha só, qual é a distância que eu estou para o meu alvo? O mesmo cálculo do outro, é o top, meio em relação ao alvo, e o left, meu em relação ao alvo, só que, além disso, eu vou somar um desvio, então, isso aqui, vai colocar um desvio que, quanto maior for a minha precisão, menor vai ser meu desvio, seja para número negativo ou positivo, tanto no top, quanto no left, quanto maior for a minha precisão, quanto menor for a minha precisão, maior pode ser esse desvio, pode, por quê? Porque é um valor aleatório, então, não obrigatoriamente, quando eu chutar, vai ter um desvio, tá? Então, vou calcular aqui, um valor aleatório, para o desvio top e left, de acordo com a precisão, atualizo aqui, o dif top e o dif left, então, na verdade, quando eu chuto, eu queria chutar naquela posição ali, parece, sou eu jogando futebol, então, eu ia chutar naquela posição ali, mas na hora que eu vou chutar, eu calculo um desvio, o desvio aponta um pouquinho mais para o lado, pronto, é para lá que ele vai chutar na verdade, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui, calculo o desvio, e calculo, então, para onde eu vou chutar. Feito isso, eu estou pegando aqui agora, a distância, calculando aqui, a posição, o dif top e o dif left para a bola, então, aqui eu estou calculando uma força para a bola, lembra que eu falei que o top e o left, vai ser diferente de zero, quando tiver um, quando ela for chutada, então, é o que eu estou fazendo aqui, chutei, alterei, atualizei esses valores, e agora a bola não está com mais ninguém, nem comigo, nem com o meu time, tá? Então, time com bola é nulo, não é mais o meu time, e o jogador com bola também está nulo, porque eu acabei de chutar, e aqui o estado vira esperando, tá? Porque assim que eu chutar, eu vou mudar o meu estado para esperando, eu paro, e aí, quando terminar o tempo de espera, aquele tempo pensar, ele vai voltar a se movimentar, tá certo? Então, chutar, se eu tiver um alvo, meu alvo é um aliado, eu configuro o aliado para receber a bola, estou mandando ele se movimentar na direção da bola, se não, o meu alvo é o gol, calculo então, a distância para que eu possa chutar, só que eu aplico um desvio, depois disso, estou calculando aqui, usando a força para saber se vai chegar, se vai ser forte o suficiente para chegar no alvo, e depois disso, eu aplico isso à bola, como se eu estivesse aplicando uma velocidade, uma força sobre a bola, apliquei, ela não está mais comigo, não está mais com o meu time, e meu estado agora esperando, para que depois eu possa atualizar de novo, para um outro estado possível. Pronto, com isso eu fiz o chutar, e aí sem, o cálculo de colisão, eu vou mostrar primeiro, se é um cálculo de colisão, como é que fica. Ah, peraí, eu já iniciei, ah, já iniciei, olha só, eles estão se movimentando, perceba que quando a bola vai chegando próximo o suficiente, eles, alguém tenta pegar a bola, né, os de trás estão parados, porque não estão próximos o suficiente, perceba que eu poderia ter colocado, para eles ficarem se movimentando um pouquinho, e é o recomendado, eu lembro que inclusive, quando eu fiz um jogo desse tipo, eu fiz justamente que os peças não ficassem completamente parados, porque é muito estranho isso aqui, então na verdade ele deveria correr um pouquinho para frente, quando a bola está mais para frente, voltar um pouquinho, lembrando que como eu falei, não tem, não marca o gol, como não marca o gol, a bola já entrou e saiu várias vezes, está tendo um quebra-pau ali, mas vocês já entenderam a lógica, né, deixa eu até resetar aqui de novo, olha só, então esse aqui vai começar, provavelmente vai começar chutando, começou avançando, 14 a 0 já, pois é, Rigoberto, então, como eu disse, eu não estou contabilizando o fim da partida, né, porque eu queria primeiro ajustar a movimentação, para não ficar os personagens tão parados assim, parecendo jogo do futebol do botão mesmo, né, eu deveria ter colocado, para que ele fizesse pequenas movimentações aqui, enquanto está não esperando, ou criar um movimento mesmo, para uma posição próxima, então, olha, já estou no meu alvo, mas o meu alvo não vai ser exatamente isso aqui, é aqui, aí ele vai se mover para cá, aí depois ele se move para cá, de volta, né, então, fico movimentando eles um pouco, veja que só os que estão próximos o suficiente da bola, é que estão tentando pegar a bola, tá certo, isso aqui, quem controla, aqui em cima no pensar, é nessa variável aqui, olha só, cadê, aqui, ó, vou botar 25, se eu botar um valor muito grande, todo mundo vai vir em cima da bola, aí fica estranho, goleiro, vai todo mundo ficar brigando, porque lembre-se, eu não configurei um comportamento, que é claro, que o goleiro, então o goleiro vai ir para cima da bola também, né, e aí eu não vou botar um valor muito grande, senão vai todo mundo mesmo, olha só aqui com 25, ó, já começa a vir mais, tá vendo, e aí a bola vai andando, né, e eles estão tentando, perceba que eles passam um por cima do outro, e isso não é normal, né, olha quanta gente aqui, isso aqui é por quê, porque eu não estou levando em consideração, a colisão entre eles, tá, por isso eu tenho que configurar o cálculo de colisão, porque, se eu tentar me movimentar para uma posição que já tem um jogador, eu deveria mudar a direção, não vou para aquela direção, eu vou para outra, tá, então era isso que eu estava fazendo ali, aí eu vou ativar agora o cálculo, para mostrar o que é que está acontecendo, porque é que está travando, mas aqui eu acho que já deu para vocês entenderem, que eles estão jogando realmente bagunçado, parece aquele, aquele futebol que a gente faz de várzea, né, que vai todo mundo para cima da bola, não parece, mas é mais ou menos isso, então, vocês estão vendo que, quem está com a bola, quando percebe que tem alguém próximo o suficiente, com uma pontuação boa, chuta a bola para outro, quem não está com a bola, mas está perto o suficiente, principalmente se tem um oponente, corre na direção da bola, veja que teve alguns ali que correram, inclusive, porque estava todo mundo trocando, uma porrada ali, para ver quem ficava com a bola, os de trás lá foram também, né, mas é basicamente isso, tá, então, ou está se movendo, na direção da bola, ou na direção do gol, quando está com a bola, ou está chutando, chuta e a gol, isso aqui está tomando porrada, né, a bola não consegue chegar do outro lado, aqui nessa partida, mas, quando está com a bola, ele tenta chutar o gol, se ele tiver pontuação forte o suficiente, se não, ele tenta passar para outra pessoa, e qual foi o problema na colisão, olha lá, o pessoal já tentando chegar perto, vou mostrar aqui, deixa eu voltar aqui, e mostrar o cálculo da colisão, que era o que estava implementando, olha só o que eu vou fazer, se, cadê, aqui, eu estou usando o método de verificar a colisão, lembre que o método de verificar a colisão, eu passo uma variável, que tem a posição para onde eu quero ir, então, eu não movimentei meu personagem ainda, porque, se para onde eu quiser ir, eu não puder, eu vou cancelar o movimento, eu vou dar um return aqui embaixo, tá vendo, para ele não se movimentar, então, o que é que eu estou fazendo, se a posição para onde eu quero ir, que é essa daqui, eu vou atualizar aqui depois, mas não atualizei ainda, se a posição para onde eu quero ir, tiver uma colisão com algum outro personagem, tá, com outro, não comigo mesmo, né, mas com algum outro personagem, então, nesse caso, eu não posso me mover nessa direção, então, o que é que eu vou fazer, se o meu alvo, é algo diferente da bola, ou seja, eu estou tentando passar a bola para alguém, ou tentando chegar ao gol, tá, não é a bola o meu alvo, tá, então, nesse caso, eu vou mudar de direção, porque se for a bola, eu vou ficar tentando ir naquela direção, vou ficar parado, esperando para ver se eu consigo ir, tá, mas se não for, então, meu alvo agora vai ser outro, qual? Eu vou inverter o dif top, ou o dif left, um dos dois, como assim, professor? Lembra que, deixa eu mostrar aqui em cima, o meu dif top, meu dif left, é a diferença entre pós-alvo top, e o pós-alvo left, e o meu personagem, então, dif top, é a diferença entre a posição alvo top, e o meu top, e o dif left, é a diferença entre o meu alvo left, e o meu left, né, a minha posição no eixo x, então, se eu pegar o top mais, o dif top, é para onde eu queria ir, só que naquela direção está bloqueada, ou dif top, ou dif left, então, vou inverter um dos dois, como é que eu decido isso? Eu estou multiplicando, por um valor aleatório, que pode me retornar, então, é só, math handle, vai me dar um valor aqui, de zero a um, se esse valor for maior que um, maior que 0.5, desculpe, então, eu vou continuar indo na mesma direção, se não, se der menor, eu vou inverter a direção aqui no top, e a mesma coisa no left, se for, se gerar um número aleatório, né, eu joguei cara e coroa, ou eu vou continuar indo na mesma direção aqui no left, ou eu inverto aqui, isso é para tentar forçar o personagem a ir para outra direção, então, ele vai tentar ir na direção certa, que ele quer ir, mas se aquela direção estiver barrada, é meio que eu jogo cara e coroa para saber, se eu vou inverter o top, então, eu estava indo para cima, nessa direção, eu vou ir para lá também ainda, só que em vez de ir para cá, eu vou assim, ou eu vou inverter o left, tá, ou inverto os dois, e às vezes acontece não inverter nenhum dos dois, porque veja que como eu dou um random aqui, pode ser que o random dos dois de maior que 0.5, e aí não inverto nenhum dos dois, tá, então, eu estou tentando aleatoriamente inverter um dos dois, e depois de inverter, eu faço o seguinte, olha, se ele não estava preso até agora, eu mudo a variável para preso igual a true, ó, ele está preso, ele não está conseguindo andar, para que na próxima, se de novo eu cair aqui, e dessa vez agora, o preso agora é true, porque não entrou mais aqui, né, aqui ele só vai entrar na primeira vez, na segunda ele vem para cá, olha, ele está preso, e ele está com a bola, ele está preso, ele está com a bola, ele não pode ficar parado, eu tenho que chutar essa bola para alguém, então, eu vou mudar o estado para chutando, vou mudar o alvo para uma pessoa do time, aleatoriamente, professor, eu deveria ser aleatoriamente? Não, mas é, para eu calcular agora aqui, o melhor jogador possível, para eu chutar essa bola que eu estava preso, já era sete e vinte e pouco, eu prefiro só chutar aleatoriamente, que é o que eu estou fazendo aqui, então, eu estou pegando aqui, meu time, escolhendo aleatoriamente, um dos jogadores do meu time, para passar a bola para ele, tá, então, eu estou tentando chutar a bola aleatoriamente, para qualquer um que está lá no jogo, tempo pensar, recebe frame rate, ou seja, reseto o meu tempo de pensar, para que eu não vá correr atrás da bola, então, acabei, vai chutar a bola, na próxima, e ele vai ficar parado, depois disso, e eu dou um return aqui, para cancelar, porque eu não pude movimentar nessa posição, então, verifiquei colisão, bateu com alguém? Se sim, eu vou verificar se eu posso mudar a direção, e paro o meu movimento agora, no próximo frame, qual vai ser meu novo alvo? Vai ser a nova posição que eu escolhi, ou se eu não puder me mover na nova posição, então, eu vou chutar para alguém, tá, então, essa foi a diferença, e meio que resolve um pouco o problema, mas vai criar outro problema, que como eu disse, eu só estou, era para lá, mudei para cá, era para cima, mudei para baixo, só que aí, de repente, eu preciso de um cálculo mais realista, de qual é a posição vaga, e aí, eu precisaria analisar todo o entorno dele, para fazer essa decisão, como eu não estou fazendo, vai mudar um pouquinho o cálculo, mas vamos ver que vai travar, depois de um tempo, então, olha só, começou, não deu para lá, e tentou passar para cá, já chutou para o outro, o outro já pegou ali a bola, né, e aí, travou aqui, ele está travado aqui, ele não está conseguindo passar a bola, isso vai acontecer todas as vezes, eu tenho que revisar isso aqui depois, para ver por que ele está travando, depois de um tempo, então, depois de um tempo, a bola está travada, o que é que acontece? Ah, já sei, ela não está com ninguém, ela não está com ninguém, deixa eu só fazer uma coisa aqui, alterar aqui no mover, isso aqui para um, deixa eu ver se alguém consegue pegar a bola agora, que aí está acontecendo, ela está travando sem ninguém, e aí não continua, ó, já parou aqui, tá certo? Então, esse é o problema que eu estou tendo agora, porque como trava, veja que ele poderia sair para cá, ele pegou a bola, mas ele não está saindo, porque ele está batendo aqui, tentando para um lado, tentando para o outro, tá vendo? Então, o cálculo correto aqui, eu deveria olhar todo o entorno dele, e determinar que o melhor caminho seria esse aqui, não somente como eu estou fazendo, e só inverter, então, só inverter tem um problema, porque veja que até o próprio time está barrando ele, então, isso aí eu vou corrigir depois, e passar para vocês, tá? Mas eu acredito que, mesmo com esse entrave aqui dos jogadores, que, se eu ativo a verificação, né, se eu não tenho verificação, aí a parte da rola normalmente, só que, vai um começar a passar por cima do outro, e se eu ativo a verificação, como vocês viram, aqui vai funcionar normalmente, não vai travar, só que agora eu estou tendo o problema de muitos jogadores no mesmo lugar, então, vira uma bagunça, é o goleiro lá indo também, né, e eles estão tentando, alguém vai chegar e fazer o gol, a briga continua, uma hora vai, né, enquanto que se eu ativo verificar a colisão, como eu não estou verificando, não estou olhando de verdade toda a direção, para escolher a melhor posição, eita, vai fazer gol, gol, não, não foi, agora foi, tá na linha, e aí, Rigoberto, agora foi, agora foi gol, né, 15 a 0 agora, então, agora já foi gol, golaço, né, então, veja só, eu tenho que fazer essa correção da parte da verificação de colisão, além da verificação da colisão, como eu comentei em sala de aula, na hora que a gente passa a bola de um para o outro, eu tenho que levar em consideração, se tem outros oponentes no meio do caminho, eu não estou fazendo isso aqui, tá, então, a gente não percebe isso, porque está rodando muito rápido aqui, mas se a gente estivesse jogando, é, com mais calma, e sem tantos jogadores um em cima do outro, a gente ia perceber isso, que às vezes ele chuta a bola para outro, apesar de ter um oponente bem no meio do caminho, e, professor, como é que eu teria que fazer isso? Como eu já comentei em sala, eu tenho que calcular a distância desse jogador, né, que está desse oponente, em relação a quem eu estou querendo passar a bola, se eu percebo que tem alguém que vai interceptar, aquele jogador não é jogador para mim, eu tenho que olhar outro, tá, então, esse seria o correto, só que como já estava em cima da hora, não ia dar para fazer isso, mas depois eu faço uma atualização em outro momento, tanto disso, quanto a questão da direção, que é a colisão aqui, como assim? Eu quero ir para cá, mas já tem um personagem aqui na minha frente, perceba o que eu faço, eu inverto para outra direção, mas já tem um jogador atrás de mim, do meu próprio time, que já chegou perto, miseral, está me atrapalhando, aí eu vou para outra direção, aí já tem outro personagem, aí ele para, porque eu só estou mudando as direções, uma coisa que eu poderia fazer é, escolher aleatoriamente alguma direção próxima, quando acontecesse isso, quando acontecer de alguém barrar, escolher uma direção aleatória, ou o mais sensato, o mais sensato, que foi como, acho que foi como eu fiz no outro projeto, eu me basei em ângulo, então eu quero ir nesta direção, se neste ângulo, nessa direção tem alguém, eu começo a varrer assim, nos dois lados, para cá e para cá, está livre? Não, para cá e para cá, está livre? então eu vou varrendo, dos dois lados, até encontrar uma posição, que está vazia, quando eu encontro uma posição, que não vai conflitar, que eu posso passar por ali, eu mudo meu pós-alvo, para aquela direção, que eu acabei de achar, e continuo dali, então repito, o ideal aqui, se eu estou querendo, vamos imaginar esse jogador aqui, ele está, só porque eu apontei para ele, e saí do lugar, fica quieto aí rapaz, vamos supor, esse jogador, esse jogador aqui que está parado, então se eu estou querendo ir daqui para cá, e aqui tem um oponente, eu começo a varrer, tanto para cima, quanto para baixo, em relação a direção, que eu quero ir, qual posição que está livre, quando eu encontro, de um dos dois lados, a posição que está livre, eu vou naquela direção, então essa seria, uma outra melhoria, que eu teria que fazer aqui, se eu fizesse essas duas correções, já ia ficar bem melhor o jogo, ia ficar bem melhor, mas acho que aí já deu, acho que você já consegue entender, um pouquinho da lógica, do jogo de futebol, como eu disse, eu simplifiquei ao máximo, usando só três estados aqui, o normal seria, com bem mais estados, por curiosidade, por curiosidade, eu perguntei ao chat do GPT, quantos estados deveria ter, e ele colocou 15 ou mais, outra correção seria a questão, de estar passando o campo, sim, sim, é porque sair, também tem essa Robert, tanto passando o campo, quanto o gol, perceba que já aconteceu vários gols, eu não resetei, eu comentei assim, só por alta, a parte mais de ar, mas tanto o gol, quanto sai, não fiz, então assim, tem aqui a lateral, ele vai sair, tem a questão de quando sair, executar a mecânica do jogo, para que alguém cobre, a saída de bola, perfeito, mas também tem a questão de, eu estou com a bola, estou vindo nessa direção, se para cá eu estou bloqueado, eu vou descer, vou sair com a bola, não vou, eu vou tentar subir, ou ir para trás, não é verdade, então, nesse caso, eu teria que fazer esse cálculo também, então, como eu não estou considerando a saída de bola aqui, eu não fiz esse cálculo, mas quando eu sou bloqueado, e eu vou me direcionar para outra direção, vou para outro sentido, eu vou verificar, mas nesse sentido eu saio do campo, porque se nesse sentido eu estiver saindo do campo, eu vou para outra direção, e é fácil fazer isso, por quê? Porque é só quando eu perceber que a direção para onde eu quero ir, mais à frente, já está saindo do campo, e aí seria só conhecer os limites disso aqui, e aí é só verificar qual é o mínimo top, máximo top, mínimo left, máximo left daqui, calculei isso, se esse ponto está saindo dessa área, eu posso só fazer uma atualização com isso depois, está saindo dessa área, eu já não vou naquela direção, vou procurar outra direção, com isso, meu jogador vai evitar sair do campo, está uma bagunça aqui, mas eles estão se movimentando, e o goleiro aqui está, goleiro não, aqui é atacante, o goleiro já se perdeu, coitado, nem sei onde é que está o goleiro mais, então, seria fazer isso, então, essas melhorias, a questão da verificação de colisão, para mudar a direção, eu tenho que fazer um cálculo melhor, como eu disse, varrendo a área, para perceber se tem alguém naquela direção ou não, eu posso fazer a questão da saída de bola, do gol, reiniciar a partida, não fiz nada disso, aqui está certo, mas eu acredito que vocês já estão percebendo por aqui, que tem esses estados, tem um momento que ele tenta voltar para a posição em que ele estava, momento que ele volta a correr atrás da bola, tem um momento que ele pega a bola e passa para outro jogador, e eu coloquei a bola amarela, porque se eu deixasse branca, ia ficar difícil de ver com a linha, mesmo com a borda, às vezes a gente não via, a mudança de cor do goleiro seria uma boa, excelente, isso aí é fácil de fazer, eu posso tanto mudar a cor, lá na hora que eu coloco o red, colocar o light red, por exemplo, para goleiro, isso aí seria mais simples, ou eu posso até colocar meio transparente o goleiro, não tem problema, isso aí é tranquilo, está certo? Agora, uma pergunta, vocês conseguiram pegar a ideia de como funciona uma máquina de estado infinito, muito mais a ideia, vocês estão começando, não vou pedir que vocês saibam implementar do zero, mas conseguiram entender a ideia da máquina de estado infinito, a divisão que eu queria entre pensar, que é nível macro, e o agir que é nível micro, e a questão de decisões, e principalmente, como eu falei, várias forças de sala de aula, é matemática pura, veja que aqui eu já usei cálculo de distância, eu calculo uma pontuação em relação às distâncias, eu falei que uma coisa que está faltando aqui, para a questão de interceptação de bola, é justamente o cálculo da distância entre os oponentes, que são pontos, e para onde eu estou chutando, que é um segmento de reta, então tudo é matemática, e é bom reforçar isso, porque as pessoas acham que a matemática é muito, para a gente não é, mas alguns dizem, a matemática é muito longe para mim, não vejo isso no meu dia a dia, cara, quando a gente trabalha com simulação, quando a gente trabalha com jogos, o que a gente mais faz é cálculo de matemática e física, então veja que eu simulei uma física aqui, a questão da desaceleração da bola, 2 de outubro apresento o game, boa ideia Robert, boa ideia, mas aí, se vocês pegaram a ideia, de como funciona, como eu disse, eu dou até uma melhorada depois, quando eu estiver com o tempo mais livre, aí eu posso trabalhar mais com vocês aqui, inclusive, inclusive, a gente conversar depois de outras propostas, de outros projetos menores, eu tenho outros jogos que eu já fiz com os alunos, principalmente, por exemplo, um jogo de campo minado, que é bem mais simples, a lógica é bem mais simples, eu posso compartilhar com vocês, mas, como eu disse, se vocês conseguiram pegar a ideia, do que é a máquina de estados, da diferença entre o pensar e o agir, que o pensar é mais nível macro, e o agir nível micro, a questão de como eu faço os cálculos aqui, que eu estou fazendo o cálculo frame a frame, olha o set intervalo aí de novo, a gente está executando o tempo todo aqui, fazendo esse cálculo das posições, ele aí, está jogando aí, eu vou conversando com vocês, então, se vocês conseguirem entender essa parte, essa lógica, estão com meio caminho andado, tá, então, para um jogo de futebol, como a gente falou aqui, falta cobrança lateral, cobrança de falta, eu não implementei falta aqui, e aí entra a lógica que vocês comentaram aqui, ah, poderia ter um cálculo para determinar se um drible foi bem sucedido, ou se não foi bem sucedido, a roubada de bola, na roubada de bola, poderia ter de repente uma falta, poderia, não implementei aqui, mas poderia implementar, tá certo, mas, é isso, eu acredito que, deu para todo mundo entender aí, a base, ó, agora vai, Azuzinho foi lá e defendeu, eita, o que é que aconteceu ali, a bola vai e volta, e agora foi gol, agora foi gol, agora, 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 a gente marcou um gol, porque até agora a gente estava só levando gol aqui, né, agora a gente marcou um gol, então assim, se vocês conseguirem entender, 53 a 1, pois é, igual é, 53 a 1, né, então se vocês conseguiram pegar a ideia, o básico, então acho que a gente cumpriu nosso objetivo, né, mostrei aqui um pouquinho, do motor funcionando, né, veja que tudo implementado aqui, JavaScript puro, né, basicão mesmo, bem simples, bem, bem fácil todo mundo entender, tá, e é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, como eu disse, está próximo, eu melhoro isso aqui, para não ficar esse muvucão de todo mundo em cima do outro, mas acho que já dá para todo mundo entender como é que funciona, uma parte de jogo de futebol, aliás, a parte de todo mundo entende, mas como é que a gente implementa a parte de jogo de futebol, né, e aí é só cada um pegar, eu vou passar o código para vocês lá no Classroom, tá certo pessoal, e aí vocês podem depois pegar isso aqui, e melhorar, tá, minha sugestão, quem gosta disso, pega isso aqui, trabalha, faz mais algumas atividades em cima disso, faz algumas melhorias, como a gente falou, né, implementa aí, a cobrança lateral e tudo mais, coloca o timer aqui na tela, o timer vai ser bem simples de fazer, já que a gente está usando HTML aqui, mas, vai dando uma caprichada aí, e continua no seu tempo livre, tá, pelo menos a gente já vai entregar aqui a vocês uma base, e não ficou tão grande, olha só, meu JavaScript principal, por causa desses arrays aqui, que eles é que são gigantes, né, Rigoberto é o técnico do time azul, né, tá brabo, né, então olha só, esses arrays aqui que deixaram grandes, aí por isso que está com 450, veja que se eu tirar esses arrays, ó, eu tenho pouco mais de 300 linhas, tá, são pouco mais de 300 linhas, sem esses arrays, e no jogador que tem a lógica em si, eu estou aqui com 200 e poucas linhas, né, então com 500 a 600 linhas, a gente conseguiu escrever aqui o básico, né, uma parte só, não está completo, de um jogo de futebol, tá, praticamente virou um jogo de futebol de botão aqui, né, com HTML e JavaScript, e eu acredito que todo mundo aqui conseguiu pegar a base, tá, se alguém tiver alguma dúvida depois, ou sugestões de projetos para a gente fazer de próximas vezes, é só mandar para mim depois no privado, tá certo, pessoal? Tudo joinha? Todo mundo conseguiu entender? Objetivo cumprido? Hein, pessoal? Objetivo já tem mais algumas para as próximas, tá certo, manda depois para mim, como eu disse, quando a gente tiver tempo livre, a gente faz mais, tá, mas todo mundo conseguiu pegar aquela ideia, tem aquele outro exemplo, sim, vamos pegar, ó, já teve bastante ideia de vocês, né, também aquela ideia do bitmap, né, vamos fazer depois mais alguns, tá certo, mas assim, quanto ao conteúdo de hoje, pessoal, todo mundo conseguiu entender a base aqui de como é que funciona a lógica, a mecânica do jogo, e eles aqui jogando, estão lá, se papocando, foi top, jóia, bom, então pessoal, eu vou considerar que o objetivo foi cumprido, a bola já está fora do campo de novo, tem que chamar o Gandula para resolver, show, valeu, valeu aí, viu, Robert, então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desses momentos, né, como eu disse, a gente tenta trabalhar esses conteúdos diferentes, porque a gente sabe que é bom vocês conhecerem vários e vários tipos de sistemas, tá, então não foi melhor porque não foi antes, tá certo, Roberto, mas aí, agora você já tem como aproveitar para fazer o seu projeto para a próxima vez, tá, então não vai para o projeto de informática, mas quem sabe você não cria um sistema gerenciador de time de futebol como um produto seu, e aí você pode conversar com a gente lá depois, a gente troca a figurinha para ajudar você nessa empreitada, tá certo, bom, vou interromper aqui a gravação, viu, pessoal, encerrando aqui, e aí